Bom dia a todas e todos. Às 10 horas e 14 minutos do dia 16 de dezembro de 2021, havendo o número regimental, conforme a edital publicada anteriormente, declaro aberto os trabalhos da nona audiência pública para debater a possível municipalização do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. Agradecendo a todas e todos que já estão presentes e nos acompanham também de forma remota, quero registrar aqui a presença do presidente do COSEMS, doutor Rodrigo Oliveira, quero pedir que ele esteja conosco aqui, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. Quero também chamar para estar conosco a defensora pública, doutora Thaisa Guerreiro, coordenadora de saúde e tutela coletiva. Registro que, de forma remota, já se encontra conosco a doutora Alessandra. Quero registrar que se encontra, de forma remota, o subsecretário de Relações Institucionais da Casa Civil, doutora Dilson Farias. Já está conosco também a deputada enfermeira Rejane, vice-presidente desta comissão. Está conosco também a assessoria do deputado Valdeque Carneiro, perdão, deputado Valdeque, não, deputado doutor Deodalto. Já está conosco a doutora Rosângela Belo, do CISBAF, e nós vamos anunciar também a representação do Conselho Regional de Medicina, doutor Yuri Lutz. E vamos aí, vejo aqui, deputado Valdeque Carneiro, de forma remota também, já está conosco. Eu vou rapidamente fazer algumas ponderações e vou, em seguida, abrir para as considerações dos senhores deputados, pedindo que essas considerações sejam objetivas, e também já está conosco o secretário Alexandre Kiep. Primeiro, dizer o motivo dessa reunião. Nós fomos surpreendidos pela imprensa com um convite feito pelo governo do Estado para a municipalização do Hospital Adão Pereira Nunes. Lamentavelmente, a questão do Hospital Adão Pereira Nunes é algo antigo e tratado por essa comissão. Tenho certeza que tanto o doutor Rodrigo quanto a doutora Thaisa poderão contribuir. Lembro bem que, durante a pandemia, também houve uma notícia de municipalização do hospital, e logo em seguida, os jornais apresentaram diversas notícias referindo-se à assédio moral dos profissionais da saúde, à precariedade das condições de trabalho, ao fechamento de atividades de serviços essenciais, às questões relativas a leitos deficientes para pacientes COVID. Por outro lado, em fevereiro desse ano, de 2021, o governo do Estado fez um decreto, o decreto 47484, que determinou a realização de um grupo de trabalho para estudar a possibilidade ou não da municipalização desse hospital. Segundo o que conseguimos apurar, esse grupo estabelecido pelo governador realizou apenas uma única reunião e não estabeleceu nenhum tipo de debate, e aí o debate é político, sim, no melhor sentido do que representa a política, com os municípios ou com as instâncias que fazem as deliberações no que se refere ao Sistema Único de Saúde. Como se isso tudo não bastasse, havia uma deliberação em CIB, registrando, e com certeza eu vou deixar para o secretário do presidente do COSEMES, doutor Rodrigo Oliveira, se manifestar mais precisamente sobre isso, mas havia uma manifestação alertando que o Hospital Adão Pereira Nunes é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, ele tem um contexto regional e tem também um contexto estadual, que hoje é fundamental no que se refere à cirurgia vascular, à politrauma, à ortopedia, à cirurgia pediátrica, à neurocirurgia, e também, para a alegria nossa, um dado aqui importantíssimo que a gente destacou a partir até de uma conversa com a Defensoria Pública, é o hospital que tem a segunda colocação no ranking do país em captação de órgãos. Então, isso demonstra a importância do Hospital Adão Pereira Nunes, ele apresenta serviços de saúde de média e de alta complexidade, portanto, a sua disposição dentro da área da saúde do Estado não pode ser outra a não ser um olhar, um caráter regional e estadual. Eu tive a oportunidade, quando, da notícia, de estabelecer um contato com a Secretaria de Saúde, e nós vamos também, no momento oportuno, ouvir o secretário de saúde, e me causou muito estranheza, porque não vi, por parte da Secretaria de Saúde, a indicação de um estudo, o que me levou a entender que esta decisão não tinha passado pela Secretaria de Saúde. Daí por que nós solicitamos a presença da Casa Civil exatamente para os esclarecimentos que seriam necessários. Então, feitas essas considerações, eu vou abrir aqui para uma consideração inicial da deputada enfermeira Rejane, depois do deputado Valdeque Carneiro, em seguida, passar aqui para o doutor Rodrigo e para a doutora Thaisa, e vamos anunciando as pessoas que estão presentes de forma remota ou presencial. Deputada Rejane. Bem, bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar a deputada presidenta dessa comissão, deputada Marta Rocha, cumprimentando, cumprimento todos os deputados e todas as autoridades aqui presentes. Acho que a deputada Marta Rocha trouxe, muito bem resumindo, resumindo a nossa preocupação com relação à municipalização do hospital Adão Pereira Nunes. Eu só acrescento, deputada, duas questões que eu acho também fundamentais. Vossa Excelência informou que não teve o debate com a sociedade organizada. E nós, a gente vem acompanhando o município de Duque de Castilho, Caxias, e ali o Conselho Municipal de Saúde tem várias irregularidades. A direção, praticamente toda a direção do Conselho, uma direção que foi eleita, ela foi destituída e foram nomeados pelo prefeito e pelo secretário de Saúde Duque de Caxias, uma nova composição do Conselho Municipal de Saúde. Então, isso também é foco de muita denúncia, denúncia perante ao Conselho Nacional de Saúde e a gente também quer entender como esse processo está sendo acompanhado pelas autoridades, autoridades estaduais, o COSEMES, enfim, o próprio Conselho Nacional de Saúde, porque essas deliberações também passam pelo controle social através do Conselho de Saúde. E o Conselho está nessa situação sobre júdice. Na semana passada ou retrasada, teve uma reunião com o Ministério Público, a Defensoria Pública, que está acompanhando também esse processo do Conselho. Assim como a saúde em Duque de Caxias e a gente também está passando por problemas que a gente não entende o que está acontecendo. Essa semana eu passei para o secretário de Saúde um caso onde uma paciente que é acompanhada por câncer, então ela tem um acompanhamento de uma patologia de alta complexidade e simplesmente a pessoa foi cancelada o acompanhamento dessa paciente em Duque de Caxias. Então, assim, estão acontecendo coisas que não são somente essa questão do hospital, mas a nível de atendimento dos pacientes de alta complexidade que não poderiam sair de um atendimento em Duque de Caxias alegando que a paciente não mora na cidade. o atendimento de alta complexidade na oncologia, quem regula esse atendimento é o Estado. Então, não poderia haver esse tipo de recusa com uma paciente que estaria sendo atendida nas unidades de Duque de Caxias, que são unidades credenciadas. Então, acrescento essas duas questões que o secretário poderia trazer para a gente, além, obviamente, do debate do Adão Pereira Nunes, que é o nosso foco aqui na data de hoje. É referência para a região, é referência para o Estado e a gente sabe que em relação à municipalização de hospitais que são hospitais de grande atendimento da população, porque, como falou aqui a deputada Marta Rocha, é referência para uma ortopedia, neurocirurgia, enfim. Esse hospital, ele tem que atender a toda a região. E ao ser municipalizado, a gente acredita que seguindo a normativa do SUS, atenderá aos munícipes de Duque de Caxias. Então, é importante que o secretário traga essa informação, até porque em off, enfim, nós temos conhecimento que essa municipalização não passou pela Secretaria de Saúde. Então, se não passou pela Secretaria de Saúde, se não passou pelos conselhos de saúde, se não passou pelos fóruns que deveria debater essa questão, a gente coloca aí em suspeição todo esse processo e a gente gostaria que as autoridades sanitárias, as secretárias de saúde, esclarecessem para a comissão o que está acontecendo em Duque de Caxias. Obrigado. É só essas as minhas considerações. Obrigada. Eu queria convidar para estar conosco a promotora de Duque de Caxias, doutora Carla Carruba. Passar, então, para o deputado Valdeck para suas considerações, pedindo aí brevidade e também chamar para estar conosco o deputado Marcelo Dino. Deputado Valdeck. Muito bom dia. Eu quero cumprimentar a deputada Marta Rocha que nos preside na comissão de saúde, cumprimentar a deputada enfermeira Rejane, cumprimentar as autoridades aqui presentes no Poder Executivo, o secretário Kiep, a representação da Casa Civil e os profissionais, coletivos, movimentos, agora o Ministério Público, presentes, Defensoria talvez esteja presente conosco nesta audiência pública é muito oportuna. Quero saudar a Comissão de Saúde pela presteza na realização desta audiência, tendo em vista que há poucos dias essa questão da municipalização do Adão Pereira Nunes foi colocada em plenário e em breve tempo conseguimos realizar uma audiência pela Comissão de Saúde. Eu quero ser muito breve, deputada Marta, até quero justificar, eu já tinha, quando foi anunciada essa audiência, uma reunião às 11 horas, então eu tenho um limite de tempo para ficar aqui na audiência, já me desculpo previamente, e acho que a introdução feita pela deputada Marta Rocha é muito completa, e portanto eu quero apenas acrescentar uma ou outra reflexão. Em primeiro lugar, eu considero que não é nada mais atrasado, ultrapassado, anacrônico na gestão pública do que esses processos de tomada de decisão que não consultam ninguém, que não foram objeto de consulta a ninguém, decisões de cúpula. Isso é muito atrasado, isso é muito ultrapassado na gestão. Cada vez mais é preciso ampliar os processos de diálogo, de interlocução, enfim, construir decisões de modo mais participativo. Nesse sentido, a primeira preocupação, e o secretário Luciano Kiep poderá nos ajudar especificamente, é saber, primeiro, qual é a participação da Secretaria de Estado de Saúde nessa decisão, e mais ainda, quais foram as instâncias com quem essa matéria foi discutida, essa proposta foi discutida. O Conselho Estadual de Saúde, por exemplo, foi ouvido, a gente já mencionou a dificuldade do Conselho Municipal de Saúde em Duque de Caxias, profissionais do hospital foram ouvidos, enfim, houve uma abertura, houve um diálogo amplo para que se pudesse fazer esse anúncio que me pareceu, enfim, sem lastro, em diálogo, então, essa é a primeira questão que eu quero aqui pontuar, na verdade, reforçar, que ela já foi pontuada. A segunda questão é o próprio conceito do hospital, desse hospital, porque, assim, hospitais cumprem missões diferentes nas distintas regiões em que estão situados, tem hospitais que têm uma pegada, digamos assim, uma atuação mais local, e tem hospitais que têm um papel, um relevo, uma atuação de abrangência supramunicipal, vale dizer, de abrangência regional, de abrangência até estadual, então, me parece que é o caso do Adão Pereira Nunes, consequentemente, é preciso levar em conta o papel que ele cumpre no sistema de saúde do Estado, naquela regional, e particularmente as eventuais limitações em matéria de atendimento, se ele vier a ficar na espera estritamente municipal. Em terceiro e último lugar, deputada Matarrocha, me permita trazer aqui essa questão, e eu não faço como uma ilação, mas uma questão para o debate, a Assembleia Legislativa recentemente aprovou uma legislação muito dura e muito crítica à participação de organizações sociais na gestão de unidades estaduais de saúde. Nós, inclusive, temos um episódio dramático para o Rio de Janeiro e recente, um episódio que acabou redundando no impedimento do impeachment do ex-governador Wilson Witzel, eu fui o relator desse processo do Tribunal Especial Místico, eu conheço bem o dossiê e as razões preponderantes da deposição do governador naquele processo de impeachment foram justamente razões relacionadas, vinculadas a uma colaboração, enfim, não republicana, por assim dizer, entre o Poder Executivo e organizações sociais com atuação na área da saúde. Enfim, então, o Rio de Janeiro viveu uma experiência recente e a Assembleia Legislativa aprovou uma legislação, a deputada Marta Rocha aí concluiu, que fixa um prazo, que é julho de 2024, para que não haja mais a interveniência de organizações sociais na gestão de unidades estaduais de saúde. E eu temo que possa ocorrer processos de municipalização de hospitais estaduais justamente como forma de contornar, como uma esquiva a esse imperativo legal recente, que passa a ter efetivo vigor, passa a produzir efeitos concretos a partir de 2024. Então, assim, se a gente tem unidades estaduais de saúde gerenciadas por OS, e elas são municipalizadas, uma vez municipalizadas, elas estão fora do alcance da lei estadual que nós aprovamos. Então, esse é um terceiro elemento que eu queria trazer, mas, enfim, enquanto puder, permanecer aqui atento às outras intervenções, enfim, porque é um tema muito importante, o que está em jogo é o interesse público em uma área estratégica central, que é um direito constitucional, que é o direito à saúde. Agradecendo ao deputado Valdeque Carneiro, só fazer uma referência aqui, que essa decisão foi fruto do que se apogou aqui na comissão COVID, que foi presidida por mim, foi uma comissão em parceria, uma comissão especial com a comissão de saúde e foi pertinente essa observação trazida pelo deputado Valdeque. Pedir ao deputado Marcelo Dino para fazer as suas considerações, pedindo apenas a brevidade para que a gente já possa iniciar os debates, passando a palavra ao presidente do COSEMES, doutor Rodrigo Oliveira. Deputado Marcelo Dino. Bom dia, presidente. Bom dia, ao deputado Valdeque, aos demais presentes. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de poder estar hoje aqui como deputado, representando a população do Estado do Rio de Janeiro e, de forma especial, a cidade do Duque de Caxias. E o tema, exatamente, nesse momento, é o hospital Adão Pereira Nunes. Eu não tenho dúvida de que eu sou o deputado que mais fiscaliza aquele hospital, até pela proximidade, presidente. a minha região, o local onde eu tive o maior número de votos. E quem conhece o meu trabalho sabe do comprometimento que eu tenho quando se fala de saúde. Só quem realmente precisa sabe da importância de ter um hospital e profissionais qualificados para o atendimento. E, infelizmente, infelizmente, quero dizer aqui que, quando nós tivemos um termo de cooperação entre o Estado e o município de Duque de Caxias, nós presenciamos a todo momento, e aí eu peço às pessoas que estão nos assistindo, todos estão aqui presentes, o que eles viam nas emissoras, nos telejornais, apenas notícias ruins quando a prefeitura, presidente, esteve à frente daquele hospital. Pintaram, botaram LED, maravilhoso, mas nós vimos um compromisso feito pelo chefe do executivo de que não iria haver demissões. Não vai ter demissões, tudo está registrado. Logo após uma demissão em massa para fazer apenas para se fazer política, pessoas entravam para entrar no Adão Pereira Nunes, mesmo sendo oeste, quer dizer que não sou, não tem amor por OS, mas tinham que fazer provas para mostrar a sua qualificação, se tinham condições de poder estar ali. E o que nós vimos de vídeos eram pessoas contratadas sem nem sequer saber posicionar uma veia. Profissionais contratados por questões políticas e jamais se pensando nas pessoas. e na importância da envergadura que tem aquele hospital. Eu faço um desafio a qualquer pessoa aqui. Vai no hospital Moacir do Carmo, que é o hospital municipal. Veja se as pessoas conseguem um atendimento sem ter uma intervenção política. Coisa que não acontece no hospital Adão Pereira Nunes. Eu sou um defensor de que todos têm que ser atendidos, têm que ter um atendimento igualitário. E isso não acontece no hospital do olho, não acontece no Moacir do Carmo, não acontece na policlínica. Eu desafio o Ministério Público, eu desafio todos a provarem o contrário. O Ministério Público esteve ali presente intervindo diversas vezes e a população ali naquela rodovia passam pessoas humildes como passam milionários e que precisam ser atendidos da mesma forma. Todos nós aqui, uma boa parte, vou dizer, a maior parte das pessoas passam na rodovia Washington Luiz. E aquele hospital tem uma importância tão grande para a Baixada Fluminense e para o Estado do Rio de Janeiro e se deixar, porque eu vou dizer aqui, eu não sou nem contra, eu vou dizer que sou contra a municipalização, não, eu sou contra a gestão que existe naquele município. E até porque também nós temos que ter os nossos hospitais para que possamos realmente fiscalizar e estar ali constantemente. Tive a Covid, fiz meu tratamento de Covid todo no hospital Adão Pereira Nunes, tive mais de 50% dos pulmões tomados por essa doença, não fiz como chefe do executivo que veio para a Zona Sul para ser atendido nos melhores hospitais daqui da Zona Sul. E por isso eu luto, eu tenho plano de saúde, mas fiz questão de ser atendido naquele hospital e na época ligando para o secretário e falando a bagunça que se encontrava naquele hospital. E por uma única coisa, falta de médicos. Falta de médicos. Quando a prefeitura assumiu o hospital Adão Pereira Nunes, a primeira coisa que eles acabaram com a neurocirurgia infantil. Os senhores têm ciência disso? E o sobrinho do atual prefeito sofreu um acidente na época e infelizmente veio a óbito e eles trouxeram de helicóptero lá de Búzios para lá e ele teve a coragem de acabar com esse trabalho tão importante quando falamos de criança. Aquele hospital é referência. O mergulhador tomou um arpoado foi arpoado na cabeça. Passou por vários hospitais, presidente. Miguel Couto, Getúlio Vargas, Souza Guiá, mas foi para lá. E como é que nós vamos entregar um hospital tão importante como esse na mão, nas mãos da incompetência, da incompetência da administração da cidade, do executivo de Duque de Caxias. eu vou dizer para a senhora que eu briguei muito, continuarei brigando, temos que fazer realmente audiências como essa, eu agradeço a senhora, presidente, que de imediato quando informei, oficializei, pedindo essa audiência, a senhora, vamos, Marcelo, de imediato lutar, sei que a senhora é uma defensora, uma guerreira, como tem enfermeira Rejane aqui, uma grande guerreira também, e eu não posso, conselhos não foram, não foram, chamaram para esse debate, eu queria saber também que eu conversei com o Kepes, eu conversei diversas vezes, todas as vezes que eu vou conversar com os secretários, um dos temas principais que eu falo é exatamente o hospital Adão Pereira Nunes, o nosso saudoso secretário, o... Carlos Chaves. Carlos Chaves, falou, não vou de forma alguma, o Kepes falou para mim também, Marcelo, se depender de mim, não vai, e aí eu, com muito respeito, digo, se depender também de mim, também não vai não, e tenho certeza que se depender dessa casa que eu tenho conversado com prefeitos e tenho conversado com deputados dessa casa e nenhum deles é favorável a isso, então nós estamos juntos nessa batalha e vamos dizer não, nós não vamos deixar, quanto com o Ministério Público, quanto com o Judiciário, para que possamos realmente fazer valer o direito da população, não o interesse político nem meu, nem de A, nem de B, nem de C, mas sim o interesse da população. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu vamos então agora ouvir o doutor Rodrigo Oliveira, em seguida a Defensoria e o Ministério Público, e depois as considerações daqueles que nos acompanham de forma remota, agradecendo desde já que estou vendo que a Secretaria de Saúde já se encontra, a Casa Civil também. Doutor Rodrigo Oliveira, por favor. Bom, alô, bom dia a todas, todos, queria cumprimentar a presidenta da Comissão de Saúde, Marta Rocha, com a qual o Conselho de Secretaria Municipal de Saúde do Estado do Rio de Janeiro tem tido uma parceria importante, tem encontrado, através da comissão dessa Casa, um parceiro importante na construção da superação da grave crise que o Estado do Rio de Janeiro começa a sair. Queria cumprimentar o conjunto dos deputados e deputadas presentes na Assembleia, cumprimentar o secretário de Estado, meu amigo, Alexandre Kiep, cumprimentar também o conjunto das pessoas na figura de Rosângela Belo, que tem muita história na saúde do Estado do Rio de Janeiro e tem construído um processo muito interessante de ação articulada e interfederada no consórcio de saúde da Baixada Fluminense, que acho que pode e deve ser algo que essa Casa, inclusive já fez isso recentemente, aprovando uma lei, deve investir de forma importante como um dos instrumentos para a operacionalização de serviços que têm papel regional e de forma interfederada. Queria rapidamente aqui falar, até para não me estender e também porque tem um conjunto de atores políticos que precisam e devem se posicionar aqui, mas eu queria, de forma talvez telegráfica, colocar alguns elementos importantes tentando contribuir para o debate sobre esse tema. primeiro, um elemento de contexto. O Brasil e seu sistema único de saúde vive um processo grave de crise muito pautada por um processo de subfinanciamento crônico e desde a emenda 95, um processo de desfinanciamento. É importante, senhoras e senhores, saberem que nos dois anos pelo qual tivemos a pandemia, a participação federal no financiamento da saúde saiu de 48 saiu de 48 para 46%. É isso que eu estou falando, durante a pandemia o dinheiro federal diminuiu a sua participação no gasto público de saúde. Acho que isso é um elemento importante e aí vale também reconhecer que não fosse a processo intenso que iniciou com o secretário Chaves e teve continuidade, inclusive agilidade com o secretário Alexandre Kiep, parte desse subfinanciamento tem sido compensado de forma muito importante pelo conjunto de cofinanciamentos e políticas que a Secretaria de Estado tem colocado. Eu falo isso, acho que vale a pena também a gente lembrar um dado importante que faz muito, que faz parte da crise crônica e nós estamos falando de uma crise de uma década já, pelo menos, pelo menos desde 2014 de forma mais aguda, mais alguns elementos. Primeiro, um elemento que se refere aos hospitais federais. Por que eu falo sobre os hospitais federais que precisam estar na conta? Se eu olho para a maior imortalidade da população do Estado do Rio de Janeiro, eu tenho três grandes causas. A gente precisa olhar para a epidemiologia e para a ciência e olhar objetivamente e tentar apurar as necessidades de saúde. As três grandes causas são, a primeira, doenças cardiovasculares, a segunda, câncer, terceira, pneumonia, mas eu queria falar da quarta, que é trauma, inclusive, ela é a quarta porque teve, ao longo dos últimos 20 anos, um processo de investimento na rede de trauma e ações coordenadas de promoção da saúde, como a lei seca, que conseguiram agir de forma sistêmica, garantindo a redução dos eventos, mas garantindo também a redução da mortalidade dos eventos. e isso se deve principalmente pela construção de UPAs, mas principalmente pela construção de SAMU, organizado, com a capacidade de integrar o cuidado, e um forte investimento estadual em vários hospitais, mas que tem dois importantes símbolos, o Hospital Estadual Alberto Torres e o Hospital Estadual de Saracuruna. São esses dois hospitais, eles são decisivos para o cuidado de trauma. Do ponto de vista do contexto, só para avançar, eu queria dar um dado para as senhoras e senhores, para a gente, porque eu acho que a gente precisa discutir esse elemento também pensando quais são as grandes tarefas do Sistema Único de Saúde no Estado do Rio de Janeiro, e não simplesmente discutir municipaliza ou não, porque mesmo eu concordando com determinada ação, eu posso deixar no segundo plano, se ela não for a prioridade do momento. Sobre esse aspecto, eu queria pautar duas causas, as duas maiores causas de mortalidade, cardiovascular e câncer. Vou dar o exemplo do câncer, mas a da cardiovascular não é tão melhor do que a do câncer. No Estado do Rio de Janeiro faltam 11 ou 12 centros de atenção de alta complexidade de oncologia. Se cada CACOM atende por volta de 500 mil pessoas, nós estamos falando que a gente sai na luta contra o câncer já com 6 milhões de pessoas descobertas, 6, 5 milhões e meio de pessoas descobertas. E eu não estou discutindo a eficácia, efetividade e performance dos CACOMs existentes. Porque se eu olho, por exemplo, principalmente para a região metropolitana, aí as duas regiões metropolitanas, desse lado da poça e do meu lado da poça lá em Niterói, a gente percebe que o principal déficit está concentrado na região mais populosa, tendo a Baixada Fluminense como um dos elementos muito importantes do DESC. Mas qual é o problema? Agravado. Os principais CACOMs da região metropolitana são unidades federais, assim como as principais unidades que tratam doenças cardiovasculares são unidades federais. Recentemente, a Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou um dado que é verdadeiro. nos últimos cinco anos, a Rede Federal diminuiu 941 leitos no território só do município do Rio de Janeiro. Esses leitos que diminuem, por exemplo, a oferta de leito pós-operatório para cirurgias oncológicas. Então, além de um déficit de programação, eu tenho um déficit de performance na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro quando o assunto é cuidar de câncer, que é a segunda maior causa, e quando o assunto é cuidar de infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva e acidente vascular cerebral. Eu só falei das principais causas de morte do nosso povo. E, objetivamente, por causa do investimento estadual e por causa do papel de dois hospitais estaduais, o que era terceira causa está virando quarta causa. Isso mostra também se a gente faz um investimento de longo prazo de política pública, investindo em promoção, articulação de rede e alta complexidade, a gente consegue impactar na maior imortalidade da população do estado do Rio de Janeiro, tendo resultados muito efetivos em relação a isso. Esse é o contexto, porque, objetivamente, o secretário Alexandre Kiep tem sido um guerreiro em relação a isso, a gente precisa, no estado do Rio de Janeiro, debater urgentemente cuidado e atenção ao câncer e à organização de uma rede e cuidado e atenção a doenças cardiovasculares e não arrumar problema com o cuidado à rede de trauma. Na minha opinião, são essas as tarefas. Óbvio que essas tarefas se desdobrem em um conjunto de ações complexas para dar conta disso. São objetivos que não são simples de serem realizados e não serão realizados ano que vem. Mas, se a gente iniciar e plantar a semente agora, a gente consegue, num prazo de 4, 8, 10 anos, ter, de fato, como foi no trauma, ter, de fato, impacto concreto no processo. Queria dizer, já para caminhar para o encerramento e já pautando a questão da municipalização, queria dizer com muita tranquilidade que o COSEMES não é contra a municipalização em regra. Ao contrário, na última CIB aprovamos municipalização de pelo menos 3 UPAs. porque faz sentido e, mais do que isso, faz sentido e tem uma avaliação que isso não é a realidade estadual do Rio de Janeiro, tem o Estado da Bahia tem essa questão, o Estado de Minas Gerais tem essa questão, que tem uma avaliação que, do ponto de vista da articulação interfederada do SUS, o Estado tem um papel fundamental que é de organização, planejamento e coordenação de uma rede interfederada e complexa. E uma rede própria muito elevada ou com grande quantidade de unidades, o que acontece na prática é que ela acaba sugando a atenção da Secretaria de Saúde para o cotidiano de unidades de saúde, muitas vezes impedindo que a Secretaria de Estado realize a sua função de coordenação, que ela é plena e que ela, objetivamente, não tem mais ninguém que faça, porque não é o Ministério que vai fazer e também não são os municípios regionalmente, embora eles precisem contribuir, que vão fazer. Sobre esse ponto de vista, a gente pensar o que de fato tem que ficar no Estado e o que de fato pode ser administrado pelos municípios é algo que faz sentido. Agora, na conversa, a gente precisa estar, o que eu falei no início, o processo gravíssimo de desfinanciamento da Saúde, porque o que aconteceu nas últimas décadas com as municipalizações que foram realizadas aqui, é que na prática um certo congela, se não logo na semana seguinte da municipalização, mas na década seguinte, aconteceu com o município de Nova Iguaçu, perguntem para todos os prefeitos e ex-prefeitos de Nova Iguaçu o que eles avaliam da municipalização do Hospital Geral da posse, porque é uma conta que ela precisa garantir, sob o ponto de vista de proteção do município, ela precisa garantir regramentos de garantia de financiamento, porque se por um lado não dá para o município, o município de Nova Iguaçu não faz isso, é porta aberta, não dá para o município de Nova Iguaçu negar acesso, por outro lado, não dá para ele financiar 400 leitos que 200 atendem o resto da população, é óbvio que o financiamento precisa ser federal, estadual e também municipal, sobre essa perspectiva precisa-se pensar em qualquer processo de municipalização um regramento, talvez até legislativo, que produz algum nível de indexação desse financiamento, e aí não adianta indexar a inflação geral, a inflação da saúde é o que? Três vezes a inflação geral? Porque é isso, na pandemia aumentou mais ainda, então acho que a gente precisa, sobre o ponto de vista do município, fazer uma conta, que é uma conta que não inviabilize ou que não produza uma reestadualização aqui na frente, e unidades de saúde precisam de tempo para se aperfeiçoarem, precisam de estabilidade e processos, porque não é virar chave que você atende bem ou você faz uma neurocirurgia bem, precisa de treinamento, implantação de protocolos, processos regulatórios, não é simples implantar uma unidade de saúde, e não é simples mexer na gestão, porque isso pode ter consequências, se não de fechamento objetivo, que é uma coisa mais mensurável, mas pode ter consequências no arranjo necessário para uma unidade funcionar com a performance que o povo precisa. Sobre essa perspectiva, a gente, no COSEME, soltou uma nota, se não me engano, na semana passada, que teve, inclusive, divulgação da mídia, onde a gente coloca esse elemento, nós não somos contra o processo de municipalização, nós não, há, porém, qualquer processo de municipalização precisa para garantir sustentabilidade do município de Caxias, pensar no seu financiamento, mas também precisa garantir e organizar, porque a unidade hospital estadual Adão Pereira Nunes, ela tem um papel regional decisivo, 50% das vagas zeros que são recebidas de trauma e do SAMU da Metropolitana 1 são recebidas pelo hospital Adão Pereira Nunes e tem alguns procedimentos, como, por exemplo, reimplante de mão decepada ou de membros decepados, que ele é estadual, ele é absolutamente estadual, se acontecer em Niterói, vai para Saracuruna, se acontecer em Itaperuna, vai para Saracuruna, então a gente precisa pensar num processo de municipalização que não é simples, que precisa organizar um conjunto de medidas, contrapartidas, contrapesos e garantias, mas mais do que isso precisa ter garantia de acesso efetivo e precisa também ter um papel e uma discussão regional e estadual e o espaço definido por lei é Comissão Intergestores Regional e Comissão Intergestores Bipartite. Tem lei federal que regulamenta os processos de encaminhamento e decisão do Sistema Único de Saúde e de operacionalização da política do Sistema Único de Saúde e a gente precisa garantir e discutir o perfil, porque não dá para a gente fazer essa discussão sem discutir qual vai ser, o Hospital Saracuruna vai mudar o seu perfil, quais são os serviços que vão ser mantidos e objetivamente, até agora, embora tenha tido já comissão, embora tenha tido publicação e processo de comissão, objetivamente agora, não tenho, pelo menos que eu tenha tido acesso, não tem um documento produzido sobre isso, sobre a garantia do financiamento para além de 2022 e a garantia do acesso dos municípios de forma, quais são os serviços que serão feitos e quais, como é que será esse processo regulado. Sem isso, é uma temeridade a gente pensar e discutir só municipalizar, porque aí a gente está discutindo o que? O CNPJ que paga? Isso que eu acho que a gente não pode colocar. Por isso, o meu esforço, e aí eu encerro assim, foi tentar contextualizar um pouquinho quais são os desafios do Sistema Único de Saúde no Estado do Rio de Janeiro para a gente discutir. E se não ficou claro, eu vou deixar claro aqui. Aí é uma opinião pessoal, até agora eu falei uma opinião muito concreta da diretoria, mas uma opinião pessoal. de todas as unidades estaduais hoje, gente, tem duas que, na minha avaliação, tem que ser as últimas a serem discutidas a sua municipalização. Alberto Torres e Saracuruna pelo seu papel estadual. Tem outras unidades mais simples, que tem papel objetivamente municipal. Eu tenho uma lá. 80% dos atendimentos da ZV do Lima são de niteroenses. Por exemplo, não estou querendo municipalizar não, estou com meus problemas para resolver objetivos lá em Niterói. Mas, assim, tem um conjunto de outras unidades estaduais, tem as UPAs. Eu acho que a gente podia pensar num plano de não ter mais nenhuma UPA estadual. Não faz sentido, mas isso precisa ser discutido, construído, debatido no processo de financiamento. E nesse cenário de o que é estadual, o que vai ser municipal, nesse cenário, na minha avaliação, o último da fila é o Alberto Torres e o Aldão Pereira Nunes. Obrigado. Eu quero agradecer aqui ao doutor Rodrigo Oliveira pelas suas considerações e rapidamente fazer algumas considerações à luz do que foi debatido aqui. Primeiro, lembrar o papel dessa casa durante a pandemia da COVID-19. Não só na execução, na participação e tentando fortalecer os municípios, essa casa fez uma doação aos municípios no valor total de 100 milhões de reais. Então, porque entendi exatamente aquilo que foi colocado aqui pelo doutor Rodrigo, porque há um entendimento que saúde é gasto e não investimento. Então, a gente sabe esse processo já colocado a partir da emenda constitucional, que foi ao longo desse período descaracterizando e não permitindo o aporte financeiro necessário na área da saúde. A segunda questão, também, para ser colocada aqui, é que o Estado do Rio de Janeiro, talvez precisamente a cidade do Rio de Janeiro, conta com sete hospitais federais. Se nós fôssemos discutir aqui aquele enredo criminoso feito pelo ex-governador Wilson Witzel dos hospitais de campanha, se nós tivéssemos o apoio dos hospitais federais na liberação dos leitos, não haveria argumento necessário para aquele enredo que foi a realização dos hospitais de campanha com a... Inclusive, que gerou o processo de impeachment do governador e ontem, eu, deputado Valdeck, deputada enfermeira Regiane, tivemos aqui a oportunidade de dizer não à aprovação das contas referidas ao ano de 2020. Como se tudo isso não bastasse, nós percebemos, doutor Rodrigo, e isso é muito comum para quem está, todos nós, deputados, eu como presidente da Comissão de Saúde, não há uma semana que não se receba um ofício pedindo um socorro, com pedido de socorro para as questões, a Defensoria, então, pode falar disso melhor do que eu, pedindo socorro, paga o atendimento ao câncer e paga o atendimento ao trauma. E eu conheço de perto o trabalho do Hospital Alberto Torres, porque acompanhei deputado Marcelo Dino, dois casos de policiais feridos, inclusive uma mulher, uma policial ferida e que foi para o hospital Alberto Torres, tive a oportunidade de acompanhar, então, sei da magnitude. E, exatamente, também, entendendo a importância dos hospitais federais, a Comissão de Saúde ingressou em juízo, a doutora Thaisa nos acompanhou, a doutora Márcia Augustosa nos acompanhou nesse debate, e conseguiu, no primeiro momento, inclusive, uma liminar para obrigar a realização de um concurso para 600 vagas, vagas em aberto nos hospitais federais. Então, essa fala do doutor Rodrigo é muito interessante, porque mostra bem o tamanho do nosso problema. Mas eu também quero fazer uma consideração aqui, nós não estamos apenas discutindo a municipalização de um hospital. Também está se discutindo um hospital da magnitude do Adão Pereira Nunes, que tem um número expressivo de leitos, leitos de CTI, portanto, não pode ficar na responsabilidade ou na autodeterminação do município, a regulação desses leitos. Esses leitos, obrigatoriamente, têm que ter um atendimento estadual, porque esse é o perfil do hospital e, como bem colocou o doutor Rodrigo, ao se pensar em municipalização, sem dúvida nenhuma, os dois hospitais estaduais referências no trauma devem ser os últimos a serem municipalizados exatamente por esse olhar de quais são as causas que levam a óbito e o trauma tem um destaque nessas causas. Então, rapidamente, pois não, deputado Valdez... Um minutinho. Claro. Em um minuto, assim, primeiro, eu queria não só mandar um abraço para o Rodrigo, que acabou de se manifestar, como endossar, assim, o conteúdo da sua manifestação e lembrar, Marta, que não me recordo agora se já apareceu na audiência, mas especificamente também em relação ao Adão Pereira Nunes, ainda tem uma questão relacionada aos trabalhadores, porque a informação que a gente tem, eu peço que ela seja confirmada depois pela Secretaria de Saúde, e pelas autoridades aqui, é que na troca de OES que aconteceu em setembro, os profissionais ficaram um bom tempo, meses, sem pagamento. Teve um estresse também na questão do pagamento dos trabalhadores, dos profissionais de saúde, quando da mudança da OES gestora. E os profissionais ainda reclamam por esse pagamento. Portanto, tem problemas, entendeu, Marta? Para além da discussão da municipalização... A questão... Pois não, deputado, pode concluir. Para além da questão da municipalização, como você coloca muito bem, mas é pensar, assim, o funcionamento desse hospital de grande envergadura, sobretudo para enfrentar a questão dos traumas, como lembrou o Rodrigo, assim como é o caso do Alberto Torres em São Gonçalo. Mas esse ponto chegou aqui, eu queria trazer para a audiência. Só isso, Marta. A questão dos trabalhadores foi pontuada por mim nas considerações iniciais que fiz, lembrando, inclusive, os episódios ocorridos na troca da organização social a partir de fevereiro. Doutora Thais, agradecendo sempre a presença da Defensoria Pública conosco, do Ministério Público também. Apenas para organizar, eu queria já dizer que nós vamos ouvir a doutora Thais, em seguida o Ministério Público e logo em seguida a Casa Civil. Doutora Thais, por favor. Está ligada. Está ouvindo, não é? Bom dia a todos. Primeiro, eu queria muito agradecer o convite, a deputada, e cumprimentar todos os demais membros da mesa. E agradecer muito, como já foi até dito, pelo deputado Valdeck, pela presteza com que foi realizada essa audiência pública, pela rapidez com que ela foi realizada. São inúmeros os aspectos que a gente pode pontuar aqui sobre o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. Eu vou tentar não ser repetitiva e falar dos pontos que não foram anteriormente abordados, porque a gente gostaria muito de ouvir a Secretaria de Estado de Saúde e também as outras autoridades presentes sobre o fato. Bom, primeiro, para começar, a minha fala vai muito no sentido do que já foi dito pelo doutor Rodrigo. A gente sabe que o SUS, Sistema Único de Saúde, ele é previsto na Constituição, a Constituição diz que ele tem que ser realizada, as ações e os serviços públicos de saúde de forma regionalizada, com participação popular, pediante a cooperação de todos os entes federativos. Então, isso é importante que fique claro que o SUS não é da União, o SUS não é do Estado, o SUS não é dos municípios. O SUS é de todos, é de todos os entes federativos e, principalmente, sobretudo, da população do Estado do Rio de Janeiro, de todos os municípios mais vulneráveis, que são esses que usam o SUS. Infelizmente, gostaria que eu que tivesse um sistema universal para todos, que não fosse segmentado entre público e privado, mas a nossa realidade não é essa. Então, esses são os principais aspectos principais e basilares. Por que eu falo isso? Porque a Lei 8.080, quando ela regulamenta a Constituição Federal e, quando ela traça como esse difícil complexo, esse sistema complexo de ser operacionalizado deve ser colocado em prática, a Lei 8.080 traz logo lá nas competências do Estado, no item lá, acho que é a primeira linha, na linha A, ele diz que compete ao Estado, sim, promover a descentralização das ações e serviços públicos de saúde para os municípios, nessa tentativa de regionalização, de pactuação entre os entes federativos, até para que haja realmente uma prestação com eficiência, porque a gente não pode pensar que todos os municípios deveriam prestar todos os serviços de saúde, da baixa até a alta complexidade. Mas, lá mais embaixo, numa das últimas alíneas, a Lei 8.080 fala o seguinte, que compete ao Estado, dentro do sistema federativo, identificar os vazios assistenciais que existem naquele território, que são importantes, principalmente para serviços de média e alta complexidade, e executar e gerir esses sistemas de média e de alta complexidade, que são estratégicos para uma população estadual. Então, veja que a lei, a despeito de dizer que compete ao Estado promover a descentralização por esse complexo debate que o Rodrigo trouxe, a lei, por outro lado, diz que, em certas situações em que há interesses estratégicos de garantir o acesso à saúde e à vida da população estadual, é o Estado que tem que prestar esse papel. E por que ela faz isso? Por essas razões que o Rodrigo falou, aqui, bem colocadas. Porque a gente sabe que é um sistema complexo, porque a gente sabe que os municípios são aqueles entes que são os que sofrem com o subfinançamento, e pesa acima dos municípios de uma forma desproporcional. Os municípios, se vocês forem observar, são aqueles que mais investem em saúde com recursos próprios, ao contrário da União e dos Estados. E a gente sabe que, quando a gente pactua, muito bonitinho no papel, todas as responsabilidades operacionais e financeiras e administrativas dos entes, muitas das vezes, ficam no papel porque os municípios não conseguem cumprir. Por isso que a gente tem o problema da municipalização de Nova Iguaçu. Por isso que os consórcios, tão lindos e maravilhosos na teoria, não funcionam em saúde. Por isso que, até hoje, o principal modelo de gestão previsto pela Lei 8.080, pelo Decreto 7.508, que é o COAP, que é o Contrato Organizativo de Ações e Serviços Públicos de Saúde, nunca saiu do papel. Porque, no fundo, a briga pelo dinheiro é enorme. A briga por quem vai financiar é enorme. E quem fica na ponta que a população morre enquanto se discute isso. Então, determinados serviços, não dá para achar que vai municipalizar da noite para o dia e não dá para achar que é papel do Estado do Rio de Janeiro apenas a coordenação. Não é isso que a lei fala. Exatamente porque sabe-se e presume-se que há certas pactuações que não dão certo na prática e que, se o Estado se isenta desse papel, a população morre e é ela que fica desassistida. Então, essa é a principal premissa que a gente não pode esquecer do papel do Estado, da Secretaria de Estado de Saúde, no território do Estado do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, o SUS e toda a administração pública ela tem que prezar pela observância de alguns princípios. Moralidade, impessoalidade, a gente não tem que buscar interesses próprios ou tem que gerar iniquidades no acesso a um serviço universal e essencial. A gente tem que atender o interesse público e finalidade. E o interesse público no Adão, no caso do Adão, não é não é a municipalização. Os municípios aos redores que dependem do Adão não querem a municipalização. A população, os profissionais de saúde gritam diariamente no nosso celular, no meu celular, no celular do doutor Alessandro, no celular do doutor Carla, do celular do doutor Marta, dizendo que não querem a municipalização. Porque, na última vez que o município do Rio de Janeiro, do município de Duque de Caxias, e aqui do Doutor Amar, todos já falaram muito bem, sobre os problemas da gestão, a doutora Alessandra Bentes, que está aqui, que é defensora pública, a promotora também, a Carla, podem falar melhor do que eu, sobre as inúmeras deficiências da gestão do município de Duque de Caxias, as inúmeras ações civis públicas que a Defensoria e o Ministério Público possuem daquele território, as atrocidades que são feitas pelo chefe do poder executivo local e escolhendo quem entra e quem não entra no Hospital Moacir do Carmo. A UPA 24 Horas, que fica ao lado também, que eu fiz uma vistoria em 2015, 2016, identifiquei o maior índice de mortalidade do Estado do Rio de Janeiro, na UPA e no Moacir do Carmo, que foi noticiado, oficiado para a delegacia local, pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, para apurar o que estava acontecendo dentro daquele hospital, que uma UPA sozinha matava mais qualquer unidade do Rio de Janeiro. Essa é a realidade de Duque de Caxias. Não é uma municipalização simples. Então, se for para municipalizar, que, ao meu ver, nem seria o caso, porque, para mim, isso é papel do Estado do Rio de Janeiro, gerir esses hospitais de alta complexidade sob pena de causar desassistência à população de todo o Estado, mas, se a opção for municipalizar, há um devido processo legal a ser observado para conferir legitimidade democrática ao ato administrativo. A gente não pode esquecer, nós vivemos em um regime ainda de Estado democrático de direito. E, para resguardar esse Estado democrático de direito, a municipalização tem que ser aprovada pelos gestores, pelos outros municípios que dele dependem, e tem que ser aprovada pelos conselhos municipal e estadual de saúde. Nenhum deles foi consultado. E mais, isso foi apontado lá atrás, quando foi tentada a municipalização no passado. A alerje e o poder legislativo local precisam ser comunicados, porque o papel da alerje é de controle do poder executivo, e a gente nunca pode esquecer disso. Todos os atos, convênios e contratos têm que passar pela Assembleia Legislativa. E não passou, nem no passado, e não passou mais uma vez. Causa, para mim, profunda decepção, profunda tristeza ouvir na imprensa de que um estudo técnico que foi previsto no decreto estadual pelo próprio poder executivo do Estado atrapalha, atrapalha, que foi essas palavras que foram ditas, atrapalha as decisões administrativas. Isso, para mim, é um contrassenso. Isso, para mim, é uma violação ao Estado democrático de direito, é uma violação devido ao processo legal que foi previsto no próprio decreto estadual. Isso é uma atitude extremamente contraditória, inaceitável, no Estado do Rio de Janeiro. Inaceitável. Isso é um desrespeito para a população. Isso é um desrespeito para os órgãos de controle. Isso é um desrespeito para os municípios do Rio de Janeiro. A gente não pode admitir isso. Isso é muito grave. Muito grave. Quando eu estava lá, fiz várias vistorias, eu, doutora Alessandra, doutora K, quando o município Estuque de Caxias assumiu o Adão, colocaram uma pessoa jurídica chamada Igeia, Igeia, que demitiu em massa os profissionais de saúde. Isso foi parar em uma atuação estratégica do Ministério Público do Estado, da Defensoria Pública do Estado, com o Ministério Público do Trabalho em uma ação civil pública na Justiça do Trabalho, porque os profissionais, eu recebi no e-mail da Coordenação de Saúde, 300 e-mails de profissionais de saúde dizendo, isso tem, está documentado em todas as ações civis públicas, que estavam sendo obrigados a largar os seus vínculos seletistas para virarem pessoas jurídicas para trabalharem para Igeia. Profissionais de saúde desesperados, pedindo, pelo amor de Deus, para a gente ajudá-los na ponta, porque só ia trabalhar lá dentro quem era o cabo eleitoral, do chefe do Poder Executivo local. Isso é um serviço de saúde público, é um bem público, isso é um serviço público. Quem define para que ele vai funcionar e para qual finalidade ele vai funcionar, na nossa Constituição, no SUS, são os gestores e a população do Rio de Janeiro. não podemos esquecer isso jamais, porque eu acho que são passos que a gente dá que não tem volta. São passos que a gente dá que ficam na história e que a população pode ser e será irreversível. é isso que eu queria falar. Obrigada, deputada. Agradecendo à doutora Thaisa, pedir desculpas à doutora Alessandra Bentes, que já está conosco há um tempo e eu acabei não registrando a sua presença, defensora pública do quarto núcleo de tutela coletiva, e pedir assessoria aqui para colocar mais uma cadeira que está conosco, o deputado Jair Bittencourt. Eu vou passar para o Ministério Público, em seguida passo para o deputado Jair Bittencourt para fazer as suas considerações. Me ouvem? Me ouvem? Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar todos os presentes, as autoridades presentes, na pessoa da deputada Marta Rocha, a quem eu agradeço o convite por estar presente, para estar presente aqui hoje. Bom, muito já foi dito e eu espero não ser repetitiva, então, eu vou ser breve. Meu nome é Carla Carruba, eu sou promotora de justiça e acompanho os serviços públicos de saúde, especificamente de saúde, em quatro municípios da Baixada Fluminense, dentre eles, do que de Caxias. Queria cumprimentar o doutor Rodrigo Oliveira pelas brilhantes palavras, sua manifestação, na minha opinião, foi perfeita, a doutora Thaisa também, e vou tentar só colocar aqui, fazer um breve histórico, muito rapidamente, tentando não ser repetitiva, sobre essa questão da municipalização do hospital Adão Pereira Nunes. Bom, em meados do ano passado, de 2020, a Prefeitura de Duque de Caxias assumiu a gestão do hospital estadual Adão Pereira Nunes. Como a doutora Thaisa colocou, a Defensoria e o Ministério Público foram acompanhando como foi essa troca de gestão, e isso tudo está documentado. Literalmente, recebemos centenas, centenas de ouvidorias através do Ministério Público, pela ouvidoria do Ministério Público, em relação à questão da contratação do pessoal, de pessoal de RH, e em relação à redução dos serviços do hospital. O Ministério Público fez uma vistoria técnica através do seu corpo técnico de profissionais de saúde dentro do hospital para constatar essa redução da carteira de serviços do hospital. Fizemos dezenas de reuniões com a gestão municipal e também com a empresa que foi colocada para gerir o hospital para apurar essa redução de serviços durante a gestão municipal em Duque de Caxias. também fizemos diversas reuniões com o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, para tentar apurar a questão da contratação dos profissionais durante a gestão municipal da prefeitura. Bom, em janeiro, o Estado retomou a gestão do hospital. E, então, o governador fez um decreto criando um grupo de trabalho para que estudasse a municipalização do hospital Adão Pereira Nunes. O Ministério Público e a Defensoria, então, recomendaram ao governador que incluísse nessa comissão, nesse grupo de trabalho, membros da CIB e membros do controle social do Conselho Estadual de Saúde. Por quê? Em tese, nós não nos posicionamos contra a municipalização em si. A municipalização em si, em tese, como o doutor Rodrigo muito bem falou, ela pode ser feita desde que seja cumprido um prévio processo de debate, de pactuação para garantir o caráter regional e estadual dos serviços que são prestados no hospital. Isso, em outros estados, por exemplo, é feito através de contrato. o Estado faz um contrato público com o município com previsão de metas, com previsão de resultados e com previsão de penalidades, ou seja, atribuição de responsabilidade contratual para o município que gere um hospital, uma unidade estadual. E por quê? Porque esse patrimônio, ele é de todos, como a dona Thaisa falou. E esse hospital é um hospital fundamental para o equilíbrio do sistema estadual de saúde, como o doutor Rodrigo muito bem falou e eu não vou repetir. Então, é isso que nós recomendamos ao governador, que pudesse obedecer a esse prévio processo de debate e pactuação e que esse caráter regional e estadual dos serviços do hospital fossem garantidos através de um instrumento jurídico que se atribuísse responsabilidade e garantias para a população de que a carteira de serviços do hospital não fosse reduzida, como aconteceu durante 2020, durante a gestão municipal do hospital Adão Pereira Nunes. Bom, esse grupo de trabalho, nós apuramos que ele não foi para frente, porque aconteceu apenas uma reunião. Eu ouvi pessoalmente membros desse grupo de trabalho que falaram que participaram de apenas uma reunião. Não houve estudo técnico produzido, pelo menos não que os próprios membros desse grupo tenham conhecimento, COSEMES também não tem, Defensoria não tem, Ministério Público não tem. E aí é importante e por causa disso nós judicializamos essa questão, Ministério Público e Defensoria ajuizaram uma ação civil pública essa semana e ontem obtivemos uma liminar judicial, uma decisão judicial para que a municipalização não seja feita sem esse prévio debate e pactuação entre todos os municípios. Por quê? Essa não é uma decisão que cabe única e exclusivamente ao governador. Esta é uma decisão que o gestor estadual do SUS, no caso, o secretário estadual de saúde precisa submeter a todos os gestores municipais do estado do Rio de Janeiro. É assim que a lei diz que tem que ser. Esse é o sistema único de saúde. Existem instâncias deliberativas no SUS que incluem o controle social, os conselhos de saúde e esse tipo de medida precisa passar pelas instâncias deliberativas do SUS. Então, com essa ação o Ministério Público e Defensoria não estão tentando se excluir na discricionariedade do governo. Não existe discricionariedade contra a lei. A lei tem que ser obedecida. E, em relação à questão do financiamento, eu queria dizer, o Dr. Rodrigo colocou muito bem e eu queria dizer que muito me preocupa porque, até onde sabemos, não existe um centro de custo em relação a esse hospital. O governo do Estado precisa esclarecer se tem ideia de quanto custa o Adão Pereira Nunes, de quanto vai custar para a Prefeitura de Duques de Caxias, porque nós tivemos ontem, apenas ontem, tivemos acesso ao protocolo de intenções que foi assinado pelo governador e pelo prefeito. E aqui, em uma, deixa eu ver, na cláusula terceira está expresso, vou ler para os senhores, ficar acordado que o presente protocolo não resultará para o Estado qualquer dispêndio financeiro. Ora, o Estado, então, não financiará mais o Adão Pereira Nunes? Quem financiará? A Prefeitura de Duques de Caxias, sozinha? Quanto vai custar? A Prefeitura pode financiar? O que representa isso em termos financeiros? A população precisa saber, os órgãos de controle precisam saber. O que esperamos é que o censo republicano que impõe aos governadores e prefeitos a prestação de contas, o dever de transparência às instâncias democráticas seja cumprido. É isso que nós esperamos. Muito obrigada. Agradecendo a nossa promotora doutora Cláudia. Doutora, desculpe, doutora Marika. Desculpe, eu só queria fazer ainda uma ressalva que eu acho importante, sem me alongar muito. As questões que foram colocadas aqui em relação à UPA Beira Mar, ao Hospital Moacir do Carmo, à contratação de pessoal pela Prefeitura de Duques de Caxias e também com relação ao controle social que é em relação ao Conselho Municipal de Saúde, que a deputada enfermeira Regione colocou muito bem, todas estão judicializadas. Nós propusemos ações civis públicas para todas essas questões. Todas. E eu acho importante, eu vou oficiar a senhora, deputada Marta, com o número de todas essas ações que são públicas, eu acho importante a Comissão de Saúde da Alerj acompanhar, porque nós estamos fazendo o nosso papel, estamos submetendo ao Poder Judiciário e agora também é importante que o Poder Judiciário nesses processos possam dar as respostas necessárias. Então, é importante que as instituições públicas que a Alerj acompanhem esses processos judiciais. Essa questão do Conselho de Caxias já está judicializada, a questão da UPA Beira Mar está judicializada, a questão do Moacir do Carmo está judicializada, a contratação de pessoal, a necessidade de realização de concurso público pelo município de Caxias está judicializada. Está tudo sob a égide agora, sob a apreciação do Poder Judiciário. Obrigada. Doutora Cláudia, eu quero agradecer e quero também contribuir com a sua fala para dizer o seguinte, que eu, sempre que posso, acompanho as reuniões da região metropolitana 1 e assim o fiz na semana passada, na sexta-feira da semana passada. O tema não era a questão da municipalização, era, sim, a questão da saúde mental, mas eu tive oportunidade de apresentar os esclarecimentos da Comissão de Saúde no que se referia à determinação da realização desta audiência pública e uma manifestação também da Comissão de Saúde que, desde o primeiro momento, se manifestou contrária a essa decisão, falando, entre outras coisas, os argumentos republicanos tão bem destacados pela senhora. e, naquele momento, nós tivemos a oportunidade de ouvir mais uma vez a questão do Conselho Municipal de Saúde Distrital, a Gui. O seu nome, inclusive, foi citado a partir de uma audiência que aquele Conselho teve com o Ministério Público, sabia se eles mesmos falavam da judicialização desse tema, e ficou externado naquela reunião que eu tive a oportunidade de participar, duas questões. A primeira, por parte dos integrantes da Metropolitana 1 que não concordam e não foram ouvidos no que se refere a essa decisão. E, num segundo momento, havia a participação de uma representação da Secretaria de Saúde. E a servidora ali presente também fez questão de dizer que a Secretaria de Saúde não havia sido, não havia participado diretamente no momento certo, com certeza, o secretário e a CIEP e a Casa Civil vão prestar seus esclarecimentos, não havia participado dessa decisão. E a gente percebeu também, doutora Cláudia, que a partir da ação contundente, se fosse da Defensoria do Ministério Público, do COSEMES e da própria da Comissão de Saúde da LERJ, houve uma modificação de rumos. O que tinha sido anunciado como um ato formal, convidado pelo cerimonial do governador para a assinatura da municipalização, se transformou num termo de compromisso, num termo de ajuda, uma carta de intenções, diga-se lá o nome que se quiser. E aí, mas eu já vou deixar aqui também uma solicitação da Comissão de Saúde, porque nós procuramos para verificar se esse termo de intenção estaria publicado em DOE, não está. Tivemos, indagamos, pedimos informações da Secretaria de Saúde também sobre isso, então já deixar aqui a nossa requisição para que a Casa, a Comissão de Saúde receba esse documento. Doutora Taísa, por favor. É só para complementar, porque vai nessa linha, um dos pedidos da Ação Civil Pública, para vocês terem ideia da dificuldade de acesso à informação e transparência, que são princípios também da administração pública. Tem que ficar aqui lembrando o que está escrito na Constituição, incrível isso. E aí, exatamente porque pedimos para que todos os documentos fossem colocados relativos a que já tivessem sido assinados no Sistema Estadual de Informação, no SEI, que é o sistema oficial, que tem que estar público, e porque até então os órgãos, ninguém tinha acesso a nada. Não se sabe o que foi feito, que passos foram dados, sequer quanto ao estudo técnico, sequer quanto ao que já foi assinado, e apenas ontem a gente recebeu o protocolo de intenções, já foi compartilhado aqui, mas é um pedido, inclusive, da ação para que seja conferido transparência e publicidade aos atos concernentes ao Adão. Só para esclarecer também isso. Eu vou passar aqui para uma breve consideração do deputado Jair Bittencourt, que integra a nossa comissão, é vice-presidente da Casa, e já queria pedir para a Secretaria da Casa Civil se organizar e dizer para a doutora Rosane Gerabello que eu não esqueci da senhora, a senhora fala após a Casa Civil. Não, mas eu acho que ela também prefere falar após a Casa Civil. Deputado Jair, quer fazer alguma consideração? Por favor. Bom dia a todos, bom dia aos representantes da Defensoria Pública, do Ministério Público, a nossa presidente Marta Rocha, nosso amigo doutor Rodrigo, presidente do COSEMES, deputado Marcelo Dino, a todos os participantes aqui dessa importante audiência, a todos que participam também pelo sistema online, e uma saudação especial à doutora Rosângela Belo, que vai falar que a gente tem tratado, Marta, deputada Marta Rocha, do assunto bem de perto. Eu presido a comissão Frente Parlamentar dos Consórcios, em defesa dos consórcios, e tenho afinidade grande também aqui na comissão com a deputada Marta Rocha, e eu tenho certeza que o trabalho da comissão vai ser um trabalho exemplar, está sendo feito em relação a Adão Pereira Nunes, um trabalho exemplar para poder acabar de uma vez com todas, com essas atitudes que a gente tem visto em algumas esferas de governo e em relação a algumas prefeituras do Estado. Primeiro ponto, as prefeituras devem ser tratadas com igualdade, a gente não vê isso em relação a Caxias, é uma vergonha o que acontece no município de Caxias em relação às coisas do Estado. As coisas do município eu não falo porque eu não conheço, eu não participo ali de proximidade. Mas, quando eu citei a doutora Rosângela Bell, a gente, ela é da Câmara, é coordenadora da Câmara Técnica de Saúde da Frente Parlamentar. Todos os municípios da Baixada que participam do consórcio, ela vai falar, todos são contra a municipalização. Está aqui o Rodrigo do Cosemes também. Ninguém foi ouvido. O recurso que vai para Adão Pereira Nunes e o trabalho da emergência de trauma, de outras coisas, mais de 50%, 70% são feitos para munícipes de fora de Duque de Caxias. Então, mesmo nas questões jurídicas que são imperfeitas, nas questões de contratação de pessoal, na baderna que se tenta instalar, porque é uma baderna que se tenta instalar. Fora isso tudo, a questão do atendimento da saúde, da lógica do SUS, ela não existe em nada, doutores. É triste a gente poder testemunhar a intenção de um protocolo de intenção que não existe. Não tem lógica, Marta, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Se você for procurar qualquer fundamento, não passou pelo Crivo do Cosemes, não passou pela CIR, não passou pela CIB, não ouviu-se os municípios, não seguiu recomendação de Ministério Público, de Defensoria Pública, eu estou achando que não ouviu nem a Secretaria de Estado de Saúde. É o que eu estou achando. Então, eu estou achando que não ouviu também. Então, eu acho assim, que é um posicionamento que a Assembleia está tomando, e aí eu parabenizo a nossa presidente, o nosso coro na frente parlamentar é de não aceitar de forma alguma esse termo, esse convênio, essa sessão, o Adão Pereira Nunes é um hospital estadual para prestar serviço para uma região, para ser coordenado pela política pública de interesse das emergências, das altas complexidades, da região para atender a Baixada Fluminense e uma parte ali fora da Baixada que ele ainda atende. Então, eu acho que o posicionamento da comissão é unânime em contra a essa medida que estava sendo estudada. Eu não vejo mais, tenho falado também com o governo em relação à Casa Civil no governo, não vejo ambiente, eu não vejo conforto na Casa Civil e nos órgãos do governo para poder levar essa proposta à frente. Eu acho que isso aí tem que servir como exemplo para que as coisas tenham que seguir as regras que têm que ser seguidas e com muito critério. Então, eu acho que a doutora Rosângela Belo vai poder explicar tecnicamente um pouco melhor do que vem se passando. Eu peço desculpa não ouvir o que o doutor Rodrigo já falou também, mas a gente conversou sobre o tema também, não pude ouvir, mas quero deixar aqui também como membro da comissão, como membro da mesa diretor, isso é um assunto que já está na Casa como um todo, não está nem só restrito à Comissão de Saúde, e algumas comissões de trabalhadores e coisas. Tem muitos deputados que estão firmes no propósito de manter o Adão Pereira Nunes sob o comando do Estado e atendendo a população como ele deve atender. Muito obrigado, deputada. Bom, agradecendo ao nosso querido vice-presidente, deputado Jair Bittencourt, porque eu tenho uma estima pessoal. Muito obrigada, porque, quando pensaram na Comissão de Saúde, o deputado Jair Bittencourt veio conversar comigo e, naquele momento, o deputado Jair Bittencourt não imaginava que era 2019, que o desafio de 2020 se faria presente. Então, obrigada aí pela sua gentileza de sempre comigo. Eu quero passar, então, agora para a Casa Civil e estou fazendo a opção de ouvir primeiro a Casa Civil e quero esclarecer por quê. e vamos ouvir a fala do doutor Adilson Farias, subsecretário de Relações Institucionais, deixando aqui o nosso cumprimento para o secretário Nicola, mas quero dizer que me causa estranheza as afirmações hoje da Casa Civil, do governo como um todo, dizendo que não houve nenhuma medida efetiva para a transferência do hospital. Por que me causa estranheza? Porque isso houve um convite formal veiculado, inclusive, nessa Casa Legislativa para um ato de municipalização do hospital Adão Pereira Nunes. Então, placas, placas foram colocadas. Placas, doutora Thaisa está lembrando aqui, placas, foram divulgadas, estabelecidas por todo o município. A gente até tem que fazer não é o momento, mas até a análise da infringência das normas eleitorais, onde isso pode ser ou não considerado uma infringência à lei eleitoral. E a maneira como essa questão foi colocada é desconsiderando, não só, a nosso ver, os critérios técnicos já colocados brilhantemente pelo doutor Rodrigo, quando ele nos alerta que a terceira causa é o trauma e a importância daquele hospital e, portanto, não há que se pensar em municipalização nem do Adão nem do Alberto Torres, mas também a forma precisa, a aula de direito constitucional que nós recebemos aqui da doutora Thaisa e da doutora Cláudia. Então, efetivamente, foi rasgada a Constituição, o entendimento do Sistema Único, os princípios que norteiam a administração pública e, embora eu perceba que já há, como colocou aqui o deputado Jair Betencourt, uma mudança de entendimento, nós não podemos deixar de registrar aqui os efeitos danosos dessa decisão. Então, eu quero aqui ouvir a Casa Civil e tentar entender esse processo de decisão. Se esse processo passou pela Secretaria de Estado de Saúde, há uma determinação, por que que essa comissão instituída pelo decreto que foi citado por mim no início da minha fala só realizou uma única reunião, onde está um relatório, um estudo detalhado que autorizasse o governo do Estado a fazer esse movimento da municipalização. Então, aí, agradecendo a presença da Casa Civil, nós vamos ouvir a Casa Civil, em seguida, a doutora Rosângela e, ao final, o secretário Alexandre Kiep. Doutora Dilson, subsecretário de Relações Internacionais e Institucionais, por favor. Bom dia, cumprimentando a senhora, gostaria de cumprimentar todos os participantes presencial, ouvir o ambiente, tá? E, em razão da matéria, em razão de publicação relativa, a nossa colocação hoje é no sentido de que foi celebrado tão somente o protocolo de intenções, uma manifestação de vontade, onde, a partir desse protocolo de intenções, será procedido, será feito levantamento de estudos técnicos ilegais quando a viabilidade da municipalização. Esse protocolo de intenções, como a doutora Carla Caruga já foi encaminhado ao Ministério 1 e, notadamente, ele não trata de pactuação, o que não é o termo próprio, onde será o ambiente próprio, onde será tratado, havendo a municipalização, ela será tratada no termo próprio, a questão da pactuação, a questão das responsabilidades, enfim. Então, no Pundermais, temos ainda que todos os critérios estão sendo levantados, todos os estudos estão sendo acompanhados e o governo do Estado tem aqui um compromisso com essa casa, com a saúde do Estado do Rio de Janeiro e não haverá nenhum ato fazendo qualquer contrassenso, como colocado aqui, a Constituição ou qualquer norma técnica ou legal. doutora Gilson, eu queria ser mais precisa. Eu queria que o senhor me informasse quando se deu o evento em Caxias, em que houve o convite por parte do cerimonial do governador para a realização do ato de municipalização. e, quando se celebrou exatamente esse termo, esse termo de intenções e de quem partiu a intenção, foi um pedido da Prefeitura, foi um desejo do governo do Estado, ainda que não esteja formatado esse termo de intenções, me parece que, minimamente, a gente pode dizer que houve um acordo de vontade. Essa vontade partiu de quem? Ouvindo quem? Ouvindo a Secretaria de Saúde? A Secretaria de Saúde assinou esse termo de intenções? Então, eu queria entender um pouco cronologicamente como se deu esta decisão, ou, pelo menos, o início desse diálogo entre o governo do Estado e a Prefeitura de Caxias. Deputada Marta Rocha, me permite acrescentar a sua pergunta? Pois não. Não, apenas porque é muito importante ressaltar que, pela manifestação da representação da Casa Civil, nós estamos falando de um protocolo de intenções. O problema, Marta, senhoras e senhores, é que, quando, desse ato mencionado pela deputada Marta, as autoridades, o governador, o prefeito, o Rejane, fazem declarações categóricas, como se o processo estivesse decidido, em curso. Então, querem entender exatamente o que o deputado da Marta? Afinal de contas, afinal de contas, apesar das declarações midiáticas, o que há de concreto? Porque ninguém foi ouvido, ninguém foi consultado, é importante saber, entre o que fala o governador, entre o que fala o prefeito de contas, do que fala o que foi conduzido. Agora, a forma que foi conduzido, o ato do local, não depende da casa civil, não está no controle da casa. E qual foi a outra pergunta? A senhora, por favor? Não, eu queria entender, doutora Adilson, talvez seja um resquício da minha formação, eu queria entender cronologicamente, porque eu até quero manifestar aqui o desrespeito da casa civil com a Assembleia Legislativa, não da casa civil, mas do governo do Estado, porque eu estou tendo acesso ao documento pela gentileza que a doutora Taísa me passou. Então, aqui, a gente está vendo um documento assinado pelo governo do Estado, um documento assinado pela Prefeitura, datado do dia 8 de dezembro. Então, por mais que a casa civil queira dizer que é apenas um protocolo de intenções, essa definição é muito simples, doutora Adilson, é muito mais do que isso, é um acordo de vontade. E, o que eu quero saber é, esse protocolo foi feito posteriormente ao evento que aconteceu em Caxias, e também eu concordo com o senhor que a casa civil não tem gerência sobre o evento, mas eu acho que o governo do Estado tem gerência sobre o evento. Foi um evento com a participação do governador. Se foi com a participação do governador, o cerimonial não é da Prefeitura. O cerimonial é do governador pela dignidade do cargo que se exerce naquele momento. Então, eu queria entender de uma forma cronológica como é que isso se deu. deputada Mata, só um minutinho, por favor, deputada enfermeira Rejane, que quer contribuir. Eu queria só que na resposta me esclarecesse também se foi discutido nos conselhos, secretário, esse termo, que foi assinado no dia 8 de dezembro. Eu não escutei quando foi que saiu no diário oficial e se foi discutido nos conselhos de saúde. Obrigada. Doutora Dilson, por favor. Volto, ratifico aqui. Uma manifestação de vontades. A partir dessa manifestação de vontades, se buscará todos os elementos técnicos e legais para a sua efetivação. Esse ato foi apenas uma manifestação de vontades como muitos são celebrados entre entes. E com relação à publicação, deputado enfermeira Rejane, eu vou buscar, eu vou procurar saber se foram efetivamente publicados e encaminhar a alerje à sua própria publicação. porque, na verdade, doutora Dilson, pode ser redundância ou pode parecer insistência impertinente, mas não é. Porque o evento aconteceu no dia 8 de dezembro. E, no dia 8 de dezembro, a imprensa divulgou um ato formal, qualquer um de nós pode acessar agora os jornais do dia, um ato formal com a assinatura do governador. Uma decisão dessa, que, por lei, tem que ser discutida, como bem colocado aqui, tem que ser pelo doutor Rodrigo, pelos representantes do MP, os integrantes do MP e da Defensoria por mim, tem que ser discutida com os órgãos de controle social, tem que ser discutida em CIB. Então, é mais do que um protocolo de intenção. Na verdade, aquele foi um ato formal para dizer que o hospital seria municipalizado. Só não foi porque nós nos organizamos e fomos contundentes contra essa decisão. Mas o fato é que aquele foi um ato formal, sim. Então, queria... Claro, já vou passar para o senhor a palavra. Queria só fazer mais um adendo que talvez o senhor possa me responder. É a respeito do decreto, um decreto de decreto 47.484, que criou o grupo de trabalho do governo do estado do Rio de Janeiro com o objetivo de realizar a municipalização do hospital Adão Pereira Nunes. Esse decreto é de 11 de fevereiro. Por que eu estou insistindo nisso? Porque esse decreto criou um grupo de trabalho, as informações trazidas na ação judicial movida na liminar decidida pelo juiz da sétima vara cível de Duque de Caxias, dão conta que só houve uma reunião. Então, na verdade, a gente está percebendo que criou-se um grupo de trabalho, só houve uma reunião e depois... Ou seja, há uma decisão concreta por parte do governo do estado na municipalização. Por mais que o governo queira dizer isso, contra fatos não há argumentos, me perdoe, mas a gente vê isso no decreto, na não realização de reuniões e depois numa grande ação festiva com a presença de placas e de tudo, que tudo isso se tem direito aí, o governo tem o direito de fazer uma grande manifestação festiva, não é isso. Não tem direito de tomar uma decisão descumprindo os ditamentos constitucionais. É diferente. Então, por favor, falar um pouco sobre esse grupo de trabalho, que se existe um local que talvez tenha controle disso, considerando que foi um decreto e obrigatoriamente esse decreto saiu da Casa Civil, eu queria também um pouco mais de informações sobre esse grupo de trabalho. Então, voltando aqui ao seu questionamento, certamente o A, o assinado, foi formalizado, formato formal, com todos os atos da administração, que precisam ser formais. Mas ele não dá um condão, como explicado, inclusive, ao Ministério Público, não dá um condão de transferir gerência, gestão ou qualquer outra assunção da administração do Hospital Adão Pereira Nunes. Ele limita-se a uma manifestação de vontade. Bom, com relação ao grupo de trabalho, houve reunião, aqui na Casa Civil, inclusive, e a partir dessa reunião, os dados passaram a ser levantados. Essa é a informação que nos chegou. O fato de não ter havido reuniões não significa que o trabalho não foi dado em continuidade. E está sendo feito ainda. Desculpa, eu nem apresentei. O subsecretário Fábio Serrão nos acompanha aqui nessa reunião. O trabalho está sendo feito. e será no livro em breve. Então, doutora Dilson, eu queria pedir e já deixar que nós vamos requisitar isso, que a gente tenha acesso a esse estudo. Eu vou passar, inclusive, aqui para a Defensoria Pública e para o doutor Rodrigo e para o Ministério Público, se quiserem fazer alguma consideração. Mas, assim, eu volto a insistir no argumento que eu estou apresentando aqui. O senhor foi, recebeu aí a contribuição de outro subsecretário, que fez questão de dizer que o estudo está sendo levado. Se o estudo está sendo levado, a gente só pode ter, está sendo continuado. Só tem um entendimento. É que não houve ainda uma análise concreta dessa oportunidade ou não dessa decisão. Portanto, não tem por que fazer um protocolo se ainda não se tem uma decisão. É o nosso entendimento. Mas, volto aqui, já deixar registrada a requisição por parte da Comissão de Saúde desse estudo e desses documentos que fazem parte desse termo de intenções. Doutora Thaisa, depois doutora Cláudia, doutor Rodrigo, se quiserem contribuir. É só uma contribuição, uma pequena contribuição, eu concordo, ratifico todas as palavras da deputada, mas eu só queria entender uma coisa para ficar bem clara. Eu tive acesso, nós tivemos acesso ao protocolo de intenções, o protocolo de intenções, como vocês bem colocaram, é uma manifestação de vontade de observar o devido processo legal para a municipalização. A minha pergunta é, me parece que já está definido que, ao fim e ao cabo, a municipalização ocorrerá. Então, a minha dúvida fica, e se o estudo técnico e os gestores e o conselho opinarem contra a municipalização. Doutora Dilson, por favor. Boa tarde, quero que você vá. Bom dia a todos. Me permita a contribuição, presidente. Boa tarde. Eu acho que o que nós estamos tendo aqui é um pouco de descompasso nas informações, talvez decorrente, inclusive, da sensação do ato público que foi feito em Caxias. Resumindo, o protocolo de intenções nada mais é do que uma manifestação para que seja formalizado o devido processo legal, como dito aqui, com todas as suas informações, com todas as observâncias, inclusive, do que vem como resultado do trabalho do grupo de trabalho criado pelo decreto, para subsidiar ou não o ato final que desaguará, se assim for decidido, se assim for possível, na municipalização decorrente e efetivamente da formalização de um contrato público. Me parece que nós estamos um pouco antecipadamente trabalhando temas que ainda não foram produzidos, que ainda estão sendo trabalhados. Nós falamos, em uma das falas foi dito a discricionalidade do governo. A discricionalidade no sentido de talvez seja interessante e gostaria de efetivamente municipalizar ou não, desde que preenchidos os requisitos, desde que possível, desde que firmadas as garantias contratuais possíveis, é exatamente o protocolo de intenções. É o ato, é a manifestação de vontade, obviamente, que somente será concretizada. Guardados o respeito ao dever do processo legal, ouvidas as partes envolvidas, então, essa audiência pública já é elemento contributivo para esse processo todo. Eu acho que nós só estamos um pouco, um passo atrás da discussão que está sendo feita aí. Eu acho que esse é o, por isso que nós estamos, norteado, eu entendi efetivamente a manifestação de Vossa Excelência, no ato público. Eu, infelizmente, não estava lá, não tenho como avaliar como foi feito, como foi traduzido aquele ato público pela imprensa. Aqui, no fato, no legal, o que nós temos é a formalização de um protocolo de intenções que efetivamente vai desaguar num contrato público, desde que, após todo o transcurso do processo e garantindo, efetivamente, todo o devido processo legal, o vindo de todo mundo, toda a participação, inclusive com a contribuição do grupo de trabalho criado pelo decreto. Presidente, eu vou... Gostaria de fazer só uma pergunta. Só um minutinho, por favor. eu vou só... Eu queria até fazer uma... Contradizer o que o senhor está colocando, fazer uma outra observação jurídica, mas eu vou passar aqui, pedir ao deputado Marcelo Dino que te pegue só um minuto, eu vou passar para o Ministério Público e pedir para a doutora Cláudia fazer as suas observações à luz do que diz o termo de intenções, o protocolo de intenções, que o protocolo de intenções não deixa claro que, ao final, como bem colocou aqui a doutora Thaisa, que o protocolo de intenções não deixa claro que, ao final, haverá uma decisão a partir desse estudo. Não é isso que está sendo dito pelo protocolo, que está sendo dito é a verbalização de um desejo real e concreto da municipalização. Vou passar para o MP e, em seguida, para o deputado Marcelo Dino, por favor. Doutora Cláudia, por favor. Obrigada, deputada. Eu queria tentar entender um pouquinho melhor esse processo de discussão que está sendo feito dentro do governo do Estado, porque, como eu falei antes, o grupo foi criado no dia 11 de fevereiro de 2021 e, pelo que o Ministério Público apurou, aconteceu apenas uma reunião na qual nada foi deliberado. A Secretaria de Estado de Saúde se comprometeu a apresentar um estudo, apresentar dados complementares, dados sobre o hospital, sobre a região metropolitana 1, os indicadores de saúde, isso declarado pelos membros do grupo, que foram ouvidos na qualidade de testemunhas no Ministério Público. A partir dessa reunião, nenhuma outra reunião aconteceu, nenhum outro debate aconteceu, nenhum estudo foi produzido. isso em fevereiro de 2021. Inclusive, foram marcadas duas reuniões depois dessa, mas que foram desmarcadas pelo próprio governo do Estado. E aí, no dia 8 de dezembro, é assinado um protocolo de intenções pelo governador e pelo prefeito de Duque de Caxias e, na cláusula segunda, diz assim, as partes declaram ser sua intenção adotar todos os procedimentos técnicos, legais, financeiros, jurídicos, econômicos e de articulação política que estejam ao seu alcance ou constituam objeto de sua atuação institucional para a concretização da municipalização do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, observando os aspectos legais pertinentes e conforme instrumento próprio a ser celebrado. Eu fico muito feliz de ler aqui que haverá a observância dos aspectos legais pertinentes e também um instrumento próprio, um instrumento jurídico, isso é muito importante, que venha celebrar, a instrumentalizar a eventual municipalização. E como as partes se comprometem a adotar todos, a observar os aspectos legais, eu imagino que esse estudo que os senhores dizem que está sendo feito, ele tenha que ser submetido a uma comissão na qual tenha assento a CIB e a CIR, os outros municípios, porque aquele grupo de fevereiro não andou. Então, agora eu estou um pouco curiosa, senhor secretário, eu estou um pouco curiosa para entender em que sede está sendo feito esse estudo, dentro da Casa Civil, dentro da Secretaria de Saúde, e por que não está sendo feito por aquele grupo criado pelo decreto? Porque aquele grupo, eu ouvi membros daquele grupo, eu ouvi representantes da CIB, eu ouvi representantes da CIR, eu ouvi o COSEMS, eu ouvi o controle social e nenhuma das instâncias deliberativas do SUS está participando de nenhum estudo. Então, a gente queria só entender um pouquinho aonde, no âmbito da onde está acontecendo esse estudo que os senhores estão anunciando aqui agora, por favor. Deputado Marcelo Dino, em seguida para a Secretaria da Casa Civil responder, por favor. Nós estamos discutindo sobre o bem maior que o ser humano tem, a vida. E a pergunta que eu faço na Casa Civil é qual a avaliação que os senhores fazem aí do momento em que a Prefeitura esteve à frente do Hospital Adão Pereira Nunes. O que nós vimos, eu vivenciei de perto tudo, o medo dos profissionais sendo coagido pelo Executivo por lideranças políticas, a população desassistida, e a gente não está numa, não estamos tentando na realidade uma coisa nova, mas sim uma novela que nós já vimos, um vale a pena ver de novo, uma coisa que nós vimos a população sendo desassistida, os profissionais desesperados, eu gostaria de entender, eu gostaria de perguntar qual a avaliação que os senhores fazem com relação ao passado e o que o Estado vai ganhar na realidade passando para a Prefeitura. Visto que a nossa defensora colocou muito bem, a defensora o Ministério Público colocou a doutora Cláudia no parágrafo terceiro, o município não tem como bancar aquilo lá, eu conheço aquela cidade, fui vereador naquela cidade, ele não consegue nem organizar o que tem, não tem um programa de saúde da família que funcione naquela cidade. O doutor Rodrigo colocou muito bem aqui do conselho, eu desafio em dar um programa de saúde da família que funcione naquela cidade. ele chegou ao extremo que foi o câncer, eu estou falando da prevenção, do que é mais fácil às vezes fazer e nós não temos. Então, como é que nós podemos, qual avaliação que faz para realmente dar nas mãos um hospital de tamanha importância como o hospital Adão Pereira Nunes? Então, para a Casa Civil, responder às indagações da doutora Carla, do membro do Ministério Público e do deputado Marcelo Dino, por favor. Bom, eu acho que o próprio dispositivo lido da doutora é bem controverso, obviamente o processo vai seguir, termina cumprindo todos os requisitos legais e termina se efetivamente assim for o desiderato final dele numa formalização de um ato contratual, não tem que complementar o dispositivo é claro nesse sentido. O grupo de trabalho foi criado, eu participei da reunião, sou um dos integrantes desse grupo de trabalho, o que foi deliberado aqui naquele momento, não deliberou nada, não deliberou que seriam necessários para a continuidade do trabalho para a compilação de dados. Então, nessa audiência mesmo, nós já ouvimos tantas internações, tanto isso, tanto aquilo, este é o trabalho efetivamente que vai voltar para cá para ser discutido com todas as partes que são integrantes daquele grupo de trabalho por força do decreto. É por isso que eu digo que eu acho que a nossa reunião, a audiência, ela está um passo à frente dos elementos que nós temos aqui. E concluindo, se eu não estou perdendo nada no caminho, essa avaliação do que foi, efetivamente, nós não temos esse controle subjetivo. Isso, efetivamente, o hospital foi colocado, quem provavelmente deve ter dados é quem opera o sistema de saúde, a própria Secretaria Estadual de Saúde talvez tenha elementos para avaliar como foi o momento de gestão passada municipal. Nós não temos aqui. Obviamente, isso também vai ser pesado no processo regular que está em curso. Está em curso. Os elementos não estão disponíveis hoje porque eles ainda não chegaram. Então, conforme estão chegando, conforme estão sendo produzidos, eles estão sendo levados à transparência, inclusive, para o caminhamento do Ministério Público. Agora, nós já temos, pelo que eu pude observar concluir desta reunião, desta audiência, é que já tem ações judicializadas, já tem situações de antecipação ter ou liminares preferidas, o processo está resguardado. Agora, é seguir dentro do processo. E, obviamente, se ele for, no final, viável, legal, e aí fica, efetivamente, o ato discricionário de formalizar ou não formalizar a critério das partes, dos gestores, tanto da municipalidade quanto pelo Estado, com todo o respaldo dos pilares da legalidade, da transparência, enfim, e ouvidos todos os players desse sistema. É essa, nós não estamos correndo em situação contrária, não tem nada sendo escapoteado. Só estamos discutindo algo que ainda vai ser produzido. É isso. Ainda bem, doutor, que nós estamos um passo à frente, que a nossa capacidade de olhar o futuro, que nos permitiu, pelo menos, de uma forma preliminar, por parte da ação do Ministério Público e da Defensoria Pública, impedir essa decisão equivocada por parte dessa Casa, que desde o primeiro momento teve críticas contundentes, sobretudo, ao processo de decisão, ainda bem que nós estamos um passo à frente, porque, do contrário, o que seria da população da Baixada Fluminense? Porque o senhor pode ter absoluta certeza que nós tivemos a oportunidade de ouvir a Baixada Fluminense como um todo, essa decisão não agrada aos demais municípios. a decisão política, nós não podemos opinar, a decisão é política, que é isso que está sendo mostrado aqui, mas a decisão técnica e necessária para a construção de um sistema de saúde fortalecido, de qualidade, com atendimento com dignidade e eficiente, o senhor pode ter absoluta certeza que essa decisão não alcança, e ainda bem que esta casa está um passo à frente, ainda bem, porque, do contrário, provavelmente, o resultado para a população da Baixada Fluminense seria muito pior. Bom, eu quero agradecer à Casa Civil, pedir para permanecer, por gentileza, eu quero indagar a doutora Rosângela Belo se quer fazer alguma consideração, em seguida, vamos ouvir o nosso querido secretário de Saúde, o doutor Alexandre Quebe. Boa tarde, agradecer o convite à deputada Mar, para saudar os demais deputados presentes, particularmente o deputado Jair Bittencourt, que também preside a Frente Parlamentar de Apoio aos Consórcios, que a gente tem participado na Câmara de Saúde, saudar os demais deputados, saudar aqui os demais secretários da Baixada que estão presentes aqui, o secretário Mouscarlos de Nova Iguaçu, a secretária Lenice de Nenópolis, a secretária Marcele do município de Queimados, saudar também o gabinete civil, me deu uma certa tranquilidade encontrar o doutor Adilson Faria no gabinete civil, pessoa que a gente conhece muito, participou da administração aqui do município de Nova Iguaçu, e a gente sabe que é um profundo conhecedor da questão da legislação, particularmente da questão do SUS, saudar aí o Ministério Público, doutora Carla Carruba, a nossa defensora, também, e também o Rodrigo Laje, presidente do POSEMES, que também tem conduzido aí o conselho, pelas palavras carinhosas que direcionou a nós, e, por fim, ao nosso queridíssimo secretário de Estado, Alexandre Kieff, toda a sua equipe, que tem feito uma diferença enorme na condução da política estadual para todos nós. O que eu acho que a gente poderia acrescentar, deputado, eu acho que, assim, a maioria das questões importantes, elas já foram trazidas, seja do ponto de vista técnico, pela brilhante apresentação do Rodrigo, contextualizando os desafios, os nós críticos que a gente tem, em particular, na região metropolitana 1, e, em particular, ainda, na Baixada Fluminense, e também as questões mais legais relacionadas à questão do controle, as questões relativas ao Ministério Público, mas eu gostaria de trazer aqui uma contribuição. Primeiro, a informação que nós somos um consórcio, que já estamos aqui na Baixada desde o ano 2000, o consórcio, ele reúne os 11 municípios da Baixada, de Magé até Itaguaí, cerca de 3,8 milhões de habitantes, o consórcio é presidido atualmente pelo prefeito de Mesquita, prefeito Jorge Miranda, eu estou aqui o nome dele, e na última segunda-feira, nós tivemos a Assembleia Geral Ordinária do consórcio, com a presença da maioria, imensa maioria de todos os municípios, prefeito de São João presente, prefeito de Nilópolis presente, secretário de Nova Iguaçu, queimados, Nilópolis, Belfor Roxo, a equipe, o secretário, D. Duque de Caxias, então, nós tínhamos outros itens, mas o que dominou a nossa discussão foi exatamente essa surpresa que todos nós tivemos com essa discussão do processo de municipalização do Hospital de Saracudum. carinhosamente chamada de Saracudum, carinhosamente muito por mim, que inaugurei o hospital em dezembro de 98, quando estive atendido à Secretaria de Estado. Mas a manifestação dos prefeitos nessa reunião do dia 14, convertido já no ofício que foi entregue ao secretário de Estado, é de estranheza, porque a última vez que nós discutimos essa questão foi em janeiro desse ano, quando também houve o começo dessa conversa sobre a possibilidade da municipalização e nós não vimos nenhuma mudança naquela época, todos os municípios foram contrários, porque não havia concretamente nenhum estudo técnico, não havia nenhuma proposta técnica da Secretaria de Educa de Caxias que embasasse a questão da municipalização. Isso não mudou. Cabe dizer que nessa nossa reunião do dia 14, agora segunda-feira, também os técnicos de Educa de Caxias não sabiam dessa discussão da municipalização. Também eles foram pegos de surpresa. Então, isso então nos causa bastante inquietude, como é que você vai assumir uma unidade daquele porte se você não tem um projeto técnico para isso. Eu gostaria de dizer para vocês que assim, a Baixada, o que todo mundo já sabe, nós temos quase 4 milhões de habitantes e apenas duas grandes referências para a questão do trauma, que é o hospital com a GNI, o hospital da posse e do outro lado o hospital de Saracurina. O hospital de Saracurina não é que ele esteja localizado em Educa de Caxias, mas ele é dos hospitais que tem melhor localização, está no entroncamento da Washington Miss, exatamente naquele eixo do arco metropolitano da Rondônia e do Magé. Então, nós passamos, para fazer a nossa pactuação da rede de urgência e emergência, nós passamos quase 6 meses discutindo a grade de referência com a presença da Secretaria de Estado, conduzido, evidentemente, pela Secretaria de Estado de Saúde, com a presença do Ministério Público, doutora Isabel, que estava aqui representando o Ministério Público aqui de Educa de Caxias, participou de todas as nossas discussões, as primeiras a doutora Marcia Gustosa, eram discussões técnicas que a presença do Ministério Público trazia para nós muito conforto, todos os secretários de saúde, e aí nós estabelecemos uma grade por agravo por município. Então, no caso de uma fratura exposta que aconteça em Galforros, o paciente vai para onde? Vai para a GNI ou vai para o Hospital de Saracuona? Para cada um desses agravos, nós pactuamos três referências, uma delas sendo o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro participou conosco. Então, eu estou relatando isso porque esta construção, ela não é uma coisa que esteja só escrita. Quando a gente fala em CIR ou CIG, não é um espaço burocrático que a lei do SUS colocou para poder regulamentar que o SUS é tripartite. É uma instância de discussão e pactuação. Nada acontece se não tiver conversado, porque na hora do agravo, na hora que alguém liga para o 922 que você precisa levar o paciente, você precisa saber exatamente que aquela porta de entrada vai estar aberta, vai estar preparada, aquela equipe sabe que é da sua responsabilidade receber aquele paciente. Então, quando existe essa discussão é exatamente para preparar. Então, por isso a nossa estranheza, o hospital de Saraculona, por sua localização estratégica, pelo fato de ser de referência para todos os municípios, fez com que essa mobilização dos demais prefeitos fosse muito importante. Isso impacta da Nova Iguaçu, evidentemente, porque se a posse perde o seu caráter regional, vamos ter apenas o estudo da posse para receber toda essa demanda. Eu digo para os senhores, nós estamos hoje atendendo cerca de mil chamados por semana no salão. Durante a pandemia, isso aumentou 40%. 80%. Então, quando o médico regulador define para onde ele vai mandar o caso, isso precisa já estar pactuado. Então, qualquer unidade nossa que tenha naquele dia um tomógrafo quebrado, um neurologista que está voltando, impacta nesse processo de regulação. Então, o SUS é isso. O SUS é esta Constituição. A questão regional é essa. Então, nós temos este documento que foi endereçado do secretário Kiep, falando do posicionamento contrário do restante dos prefeitos e dos secretários até que o assunto seja amplamente debatido. É isso que a gente precisa ter. Que essas instâncias do SUS sejam respeitadas, não burocraticamente, respeitadas porque elas congregam os atores que no dia a dia tocam e gerenciam cada uma dessas instâncias para que, ao fim e ao cabo, o cidadão possa ter o seu atendimento e no caso da urgência e de urgência com o menor tempo resposta. A gente mede e a gente tem tecnologia em todas as nossas viaturas para medir esse tempo de resposta e é o que a gente percebe. A gente também fez uma nota em nome da frente parlamentar, da Câmara de Saúde, também no mesmo sentido de que a Secretaria de Estado de Saúde conduza esse processo, ela tem toda a sua capacidade, o secretário também, no sentido do aprofundamento dessa discussão para que o que vier a acontecer possa ser resultado de um grande consenso. E se a gente não tiver esse consenso, inclusive passando fundamentalmente pelos conselhos de saúde que vivenciam esse processo no dia a dia, a gente não vai conseguir ter esse processo claramente estabelecido. Então, a gente gostaria de trazer aqui particularmente essa manifestação agora última da opinião de todos os prefeitos da região. Então, é isso. Muito obrigada. Deputada, queria fazer um pedido à doutora Rosângela. Doutora Rosângela, a frente parlamentar fez uma nota sobre o assunto? A senhora poderia encaminhar ao Ministério Público, por gentileza? Sem dúvida. O deputado Jair, o deputado Jair deve estar de posse dela, mas até aproveitar a doutora Carla e dizer também que talvez esse dado não tenha ficado claro, na região, o Postal de Saracobina representa, ele atende 50% dos casos dos pacientes críticos regulados pela central vão para o Hospital de Saracobina. Esse é um dado assim, ele é um hospital base lá para a região, muito, muito, muito importante para todos. E essa regulação é uma regulação já pactuada de porta aberta. Mas, doutora, pode deixar que eu vou lhe repassar essa nossa nota. Obrigada. Eu queria um pouco mais, doutora Rosângela. Na verdade, eu queria não só a nota, mas queria que, de uma forma regular, os documentos produzidos pelo SISBAF fiessem para a Comissão de Saúde. Claro que a gente tem aqui a frente parlamentar e a gente sabe, mas a comissão permanente tem também que ter conhecimento dessas decisões para que a gente possa até direcionar as nossas audiências públicas. Está bem? Sem dúvida. A sua sua... Quero agradecer a presença aí da doutora Rosângela Belo, citou alguns secretários municipais. Quero destacar aqui a fala da doutora Rosângela Belo quando ela fala que nem a área técnica do município sabia desse movimento ou dessa decisão preliminar. Isso demonstra não só estranheza, mas também preocupação. então pedi aí a doutora Rosângela Belo que nos passe. Para concluir, nós já passamos aqui duas horas da nossa audiência, eu quero muito ouvir o nosso secretário Alexandre Kiep, quero registrar aqui que o secretário Alexandre Kiep sempre, via de regra, participa presencialmente das nossas reuniões, das nossas audiências, e eventualmente quando não pode estar tem sempre uma representação atuante aqui da Secretaria de Saúde, mas o que nós queremos saber, acho que já ficou claro para o senhor, doutor secretário Alexandre Kiep, nós queremos saber não só a opinião da secretaria, mas quais as ações que estão sendo desenvolvidas pela secretaria para acompanhar esse processo, já que, pelo que foi dito aqui, é apenas um protocolo de intenções, mas há um estudo, um grupo de estudo criado por um decreto, o Ministério Público teve a oportunidade de ouvir as pessoas que integram esse grupo, que disseram de uma forma clara, isso serviu até de base para a ação feita para conseguir eliminar, que sequer participaram de reunião, então eu queria entender melhor esse grupo de estudo, o posicionamento da secretaria, não à toa eu pedi para ser ouvido primeiro à Casa Civil, porque ficou pelo menos muito claro para mim que a secretaria de saúde não foi ouvida nesta decisão, pelo menos foi esse o meu sentir, e eu queria que o senhor confirmasse ou não se foi ouvido nesse processo decisório. Secretário Alexandre, que é, por favor. Obrigado, deputado, boa tarde, queria cumprimentar todas as deputadas no nome da Marta Rocha, que a gente vem quase toda semana a gente discute as questões de saúde, queria agradecer muito a forma como a senhora conduz essas discussões no âmbito da Comissão de Saúde, cumprimentar a Dra. Rosângela Belo, sempre que eu ouço a Rosângela ela dá mais uma aula para mim, eu aprendo mais um pouco, Rosângela, obrigado. cumprimentar o deputado Rejane, deputado Jair Tencuma, deputado Dino, eu esqueci mais algum deputado, deputado Alec, cumprimentar o Rodrigo, o presidente Cozenes, o Rodrigo, acho que é importante a presença, a fala do Rodrigo, nenhum ato, desde que eu assumi que eu lembre, nenhum ato seja de repasse de recurso ou qualquer outro ato da Secretaria de Saúde que fosse ter impacto no âmbito dos municípios deixou de ser discutido no Cozenes. Absolutamente nenhum real, nenhum real foi transferido para qualquer um dos municípios sem que houvesse prévia discussão e aprovação junto ao Conselho, junto à Comissão de Intergestões do Partido. Então, deixando muito claro o posicionamento dessa gestão de que nenhuma ação que vai impactar na saúde de qualquer pessoa pode ser tomada de forma a reveria dessa dos municípios. Isto é, a gente tem que ter essa discussão na CIR e tem que ter essa discussão na CIR. Eu não poderia, deputada, dar qualquer outra resposta para a senhora até porque quando a senhora recebeu o convite ou recebeu para as redes sociais a informação e que haveria a municipalização da rede da Adão Pereira Nunes antes ainda de protocolo de intenções, enfim. A senhora me ligou, não sei se a senhora lembra, e eu falei, deputada, fica tranquilo, isso deve ser alguém querendo criar algum tipo de atrito, não houve nenhum tipo de conversa comigo sobre isso. Da mesma forma, a doutora Thaísa me ligou também e eu falei a mesma coisa para ela. Então, não é de conhecimento público, de que não houve, e eu não recebi nenhum convite por parte do governo do Estado, do Pai da Casa Civil. O convite que eu recebi foi por parte da Prefeitura de Caxias. Eu não lembro de nenhum convite formal da gente ter recebido da Casa Civil para comparecer nessa cerimônia de municipalização. Todas as ações que nós vimos de municipalização lá, dizem respeito a ações que foram conduzidas pela própria Prefeitura de Caxias. Então, essa é a primeira questão. Realmente, não houve conhecimento prévio em parte da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde entende que qualquer processo de municipalização, e a gente, como o Rodrigo colocou, eu entendo que a municipalização de alguns serviços de saúde é fundamental. prefeitura está mais perto da população. A prefeitura entende melhor os problemas da população. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que os instrumentos de saúde de média e baixa complexidade e os instrumentos de saúde de portas de urgência e emergência de menor complexidade, eles podem, devem estar sob gestão da Secretaria Municipal de Saúde. E até por conta disso, nós pactuamos há cerca de três a quatro meses atrás, a transferência e a transferência voluntária de municípios que teriam que manifestar essa vontade de municipalização das unidades de pronto atendimento, das UPAs. Isso aconteceu em alguns municípios e está acontecendo em alguns municípios. Não entendo que isso seja uma função da Secretaria de Saúde e a gestão das UPAs. Então, isso eu quero deixar bem claro que a Secretaria de Saúde é a favor de um processo de municipalização, seja de UPAs ou de determinados equipamentos hospitalares, desde que precedido de toda uma discussão da garantia de que aqueles recursos e aquela oferta de serviços ela vai ser mantida. E digo mais até, a municipalização ou a regionalização que no futuro vai acontecer com o fortalecimento dos consórcios, unidades regionais no futuro talvez poderão ser geridas por consórcios de saúde bem organizados. A própria lei aprovada nessa casa legislativa já começa a contribuir para que a gente avance nesse processo e que pode ser um bom ganho para o SUS que algumas unidades de maior complexidade eventualmente no futuro venham a ser geridas por consórcios de saúde bem estruturados. então isso é para deixar muito claro de que essa secretaria dessa atual gestão ela não tem nenhum ópice a municipalização de unidades ou regionalização de unidades desde que é precedida de todo o rito legal e desde que garantidas as estratégias para que o acesso equânime ou igualitário da população seja feito. então esse é o segundo ponto que eu queria colocar. Terceiro ponto em relação ao próprio documento o relatório que deveria ser elaborado em função do decreto e aí cabe aqui uma ressalva que eu vou fazer porque esse documento a presidência dessa comissão é da Secretaria Estadual de Saúde na figura da subsecretária da subsecretaria de unidades próprias é um documento e aí é que 99% deles ele deve ser feito no âmbito da Secretaria de Saúde porque ele requer dados e informações que só estão disponíveis aqui então o que a gente teve foi um problema de realmente a gente não cumpriu o prazo para a finalização do relatório para a apreciação dos demais membros do grupo mas eu entendo que pela natureza do documento grande parte do trabalho tem que ser feito previamente prévia a própria reunião do grupo de trabalho que se envolve toda a caracterização do perfil assistencial do Estado toda a caracterização do perfil assistencial de urgência e emergência da região toda a caracterização do hospital produção do hospital série histórica enfim isso tudo eu fui e aí agora depois dessa discussão toda eu fui ter acesso ele está praticamente pronto com condições agora de serem submetidas a esse grupo ampliado e aí sim vai poder a partir dos dados contidos nesse documento definir as conclusões pertinentes seja de como ocorrer o processo de municipalização seja se deve acontecer esse processo de municipalização ou se é possível que ele aconteça e quais as premissas que devem ser garantidas para que esse processo de municipalização caso ocorra não haja absolutamente nenhum prejuízo para a população seja através da garantia da regulação por parte do Estado de toda a oferta de média e alta complexidade daquela unidade ou outras ações que forem necessárias isso aí cabe sim a essa comissão fazer essa conclusão e aí depois disso submeter e que a gente submeta esse processo se é que ele vai à frente a todo o trâmite necessário aprovação pelo Conselho Regional aprovação pela CID enfim e aí sim aconteceu o processo de municipalização do mesmo jeito que a gente fez agora com as UPAs que foram municipalizadas foram aprovadas em comissão de intergestão regional foram aprovadas em comissão de intergestão bipartite foi garantido o seu financiamento adequado para que o município pudesse assumir aquela gestão das suas unidades então acho que esses são os três pontos se eu não esqueci nenhum os três pontos que eu gostaria de colocar eu fico muito confortável com a fala do Dr. Adílio eu sou da Casa Civil de que isso é só B21 protocolo de intenções e que todo o rito legal vai ser observado caso se opte efetivamente por uma municipalização de imunidade que aí é redundante eu falar acho que todo mundo já colocou a gente já apontou muito bem é uma unidade de interesse estadual do ponto de vista de munícipes que são atendidos é a única unidade do estado que tem serviços de reimplante é uma das unidades do estado powerlamp de terapia intensiva é uma das poucas unidades do estado que fazem as cirurgias pediátricas em grande volume enfim é uma unidade que hoje ela ultrapassa as fronteiras da região metropolitana da Baixada Fluminense é uma unidade que atende parte importante da região serrana e que nesses serviços diferenciados ele atende absolutamente todo o estado então a gente não tem como o Rodrigo colocou são essas duas unidades estratégicas que a gente tem do ponto de vista de porta aberta para urgência e emergência e estrategicamente situadas que são o Adão Pébera Nunes e o Alberto Torres inclusive com o centro de trauma então talvez seja uma das o Adão Pébera Nunes e o Alberto Torres são as unidades mais complexas do ponto de vista de gestão que existe hoje na rede estadual por serem unidades de altíssima complexidade com porta de emergência aberta a gente tem unidades de altíssima complexidade como o estado sério por exemplo com a história da criança mas que tem porta fechada como em morri mas que tem porta fechada de certa forma a gestão se torna mais fácil quando você pega uma unidade de altíssima complexidade tem que fazer toda a rotina funcionar e ele também tem uma porta aberta para urgência e emergência a gestão dessa unidade se torna muito mais complexa ainda então eu fico muito tranquilo com a composição da Casa Civil hoje que é isso que eu imaginava que fosse acontecer da gente agora ter oportunidade de com tranquilidade seguir o rito necessário primeiro avaliar se é pertinente ou não essa municipalização a partir da conclusão desse relatório e a partir daí a gente seguir o caminho que deve ser seguido quando a gente fala de um processo de municipalização secretário eu queria fazer uma ponderação primeiro para dizer que se o estudo não foi concluído e se era da atribuição da Secretaria de Saúde apresentar esse diagnóstico e apresentar a sua manifestação mais um motivo para que não se fizesse um evento ou um protocolo de intenções então eu acho que a gente roda e chega mesmo à conclusão que essa decisão foi uma decisão política intempestiva e que não atende como colocou aqui a doutora Rosângela que nesse ato representa o consórcio da Baixada Fluminense não atende aos interesses da população da Baixada Fluminense e como ela também colocou não atende aos interesses das prefeituras dos gestores da saúde dessa região eu sei que a doutora Thaisa também quer fazer uma pergunta para a Casa Civil mas eu queria firmar um acordo de procedimento aqui com o senhor é tão logo esse estudo esteja pronto seja janeiro estejamos ou não de recesso o senhor tem o meu telefone eu queria que nós se não pudéssemos realizar uma audiência pública com a participação popular nós pelo menos pudéssemos porque se estivermos de recesso essa Casa pelo regimento interno não permite a realização de uma audiência mas isso não quer dizer que não possamos fazer uma uma reunião de trabalho pelo menos com a participação do do Ministério Público da Defensoria do COSEMES e com os parlamentares que assim desejarem até da frente e com a participação da doutora Rosângela é só para dizer que essa comissão de saúde vai acompanhar de perto a evolução desta decisão que neste momento está até suspensa por força de uma ação judicial que concedeu eliminar mas esse estudo tem que ser concluído o senhor colocou aí o seu entendimento sobre a municipalização acho que nós caminhamos pelo mesmo entendimento quando a gente está falando de UPA quando a gente está falando de atenção básica não sou contra o consórcio mas também não foi isso que foi tratado nesse documento nessa decisão não foi tratado um consórcio foi tratado foi uma decisão unilateral de entregar um hospital de referência pela sua especialidade pelas suas ações e pelo seu olhar regional e a doutora Rosângela colocou aqui um dado que pode parecer pouco efetivo para a decisão mas que é fundamental que é a posição estratégica onde está no território aquele hospital por isso que não é à toa que ele atende mais outras regiões além da metropolitana 1 então queria afirmar esse acordo de procedimento aqui que tão logo esse estudo esteja concluído que o senhor faça contato conosco para que a gente possa promover se não possível uma audiência pública mas promover aqui uma reunião de trabalho vou passar para a doutora Thais e para a doutora Carla para as suas considerações finais e deixar livre para se houver ainda outras indagações a casa civil para serem feitas nesse momento doutora Thais só para finalizar me parece que após essa audiência está bem claro que existe um consenso de que essa decisão sobre a municipalização precisa realmente passar por um prévio devido processo legal que é ser discutido primeiro a realização de estudo técnico porque essa decisão é uma decisão também que tem embasamento técnico de estudo de dados de referência contra referência de pactuações regionais de demandas de necessidades de saúde regionais então esses são dados indicadores epidemiológicos que precisam ser considerados nesse estudo esse estudo precisa ser submetido ainda a prévia deliberação e aprovação dos conselhos intergestores regionais e também estadual e aos conselhos municipal e estadual de saúde me pareceu que isso é um consenso que nós estamos distraindo daqui de hoje inclusive me parece que a secretaria também da casa civil também concorda com isso sob esse prisma me parece que o próprio protocolo de intenções que foi assinado contradiz esse devido processo legal porque ao final podemos chegar a uma conclusão de que os estudos técnicos que os gestores e a população não quer a municipalização então essa decisão da municipalização em si que já foi definida no protocolo de intenções contradiz essa intenção que foi dita hoje de que não realmente tudo tem que passar pelo devido processo legal então fica aqui uma sugestão para cada civil acho que o adequado seria já que isso hoje é um consenso retificar este documento para que seja colocado que o objetivo realmente é que seja realizado todos os devidos esforços para que seja observado todo o devido processo legal a fim de viabilizar se será possível ou não a municipalização então essa é a minha contribuição final porque para mim a luz do que foi dito aqui hoje que se não há uma pré-determinação de que vai ser municipalizado ou não porque isso depende de tudo que já sabemos esse documento em si já precisaria ser modificado porque não espelha o que foi dito aqui nessa audiência pública doutora Carla eu vou pedir só um minutinho que o deputado Marcelo Dino precisa se ausentar para um compromisso e ele vai fazer uma consideração final eu quero agradecer a todos agradecer a nossa presidente que a frente dessa comissão vem fazendo um trabalho excelente ao ministério público me coloco totalmente à disposição quando a senhora tanto a senhora tanto o ministério público doutora Cláudia quanto a doutora Thaisa a defensora colocou de forma brilhante as senhoras quando começaram a falar pois as senhoras falam a voz do povo a última barreira exatamente é o judiciário que nós vamos buscar para fazer valer o nosso direito e aquela cidade infelizmente são os políticos que escolhem quem vive e quem morre quem conhece e vive aquela cidade sabe que são os políticos que determinam quem vai ser atendido e quem não vai ser atendido e vendo a fala tanto da defensora quanto da promotora eu vejo a população clamando foi o que a senhora sentiu tenho certeza foi o que a senhora sentiu realmente não somente a população quanto os profissionais também tantos morreram eu vivenciei eu vi médicos que me chamavam e começavam a chorar pois eles viam os amigos ali num plantão no próximo estavam no CTI e às vezes não tinham nem vaga por eles próprios estavam ali e ficavam na sala na sala vermelha que foi um desastre total aquele momento ali longe de uma pandemia e você vê que infelizmente a política tem imperado naquela cidade e eu peço ao Ministério Público eu peço a Defensoria eu clamo por justiça para aquele povo como parlamentar daquela base ali eu não compactuo com aquilo são 63 mil pessoas atendidas de atendimento mensal 19.734 cirurgias ambulatórias ou melhor quase 6 mil cirurgias partos são quase mil cesárea 620 tomografias são 26.407 raio-x 47 mil ou seja são tantas pessoas nós estamos falando de vidas e não podemos deixar com que a politicagem atinja o bem maior que o ser humano tem então eu peço ao nosso secretário a Casa Civil o secretário é sensacional realmente uma pessoa muito bem colocou a nossa presidente aqui nos atende sempre a Casa Civil também mas precisamos às vezes intervir eu não consigo entender até quando estava conversando aqui com o Rodrigo ele conversou com diversos prefeitos nenhum deles aceitava só Caxias só Duque de Caxias então não dá para entender então nós vamos estar resistindo e que essa casa aqui também presidente seja respeitada e ouvida tem que se ouvir afinal de contas nós fomos eleitos pelo povo para representar o povo então eu peço ao nosso secretário me coloque à disposição também presidente tanto a Casa Civil quanto ao secretário de Saúde eu não tenho recesso recesso é uma coisa que não existe no meu dicionário basta acompanhar minhas redes sociais então estou à disposição do debate o horário dia que for sábado, domingo, feriado 24 de dezembro 31 de dezembro eu estou pronto para realmente lutar pela população e parabéns mais uma vez a todos um bom dia nossa promotora em seguida doutor Rogério para suas considerações finais deputada eu não vou me alongar mais eu queria inicialmente agradecer e parabenizar a senhora pela iniciativa de estar promovendo esse debate importantíssimo e queria assinar embaixo ratificar a sugestão da doutora Thaisa que saíssemos hoje daqui com um compromisso um compromisso por parte do governo do estado em estar apresentando esse estudo também para essa distância aqui de debate antes de passar para o doutor Rodrigo deixa eu passar para a Casa Civil por favor para a sua manifestação sobretudo à luz do que foi colocado aqui tanto por mim quanto pela doutora Thaisa e doutora Carla doutora Dilson pois não eu não quero me alongar só mesmo ratificar tudo o que foi a posição da Casa Civil alinhada com também o nosso secretário que é por favor estamos à disposição para eventuais estruturamentos para eventuais dúvidas que o governo vem a decorrer a partir dessa reunião então doutora Dilson estou considerando que a Casa Civil está sentindo positivamente que essa decisão vai ser compartilhada por essa por essa comissão né e que também conforme determina aí os preceitos legais com um controle social seja o conselho estadual ou o conselho municipal e o doutor Kiep também vai falar ao final também firmando aqui o acordo de procedimento que tão logo o estudo esteja pronto a gente possa estar realizando ou uma audiência pública ou uma reunião de trabalho se acontecer no período de recesso pode ser doutora Dilson que os termos colocados no protocolo de interações que na arquitetura todo o estudo vai ser analisado levantado e a partir daí colocar a decisão final do governador perfeito insistindo aqui né que essa é a fala do Ministério Público e da Defensoria e nossa né que esse estudo seja compartilhado para que a gente possa cumprir né o que está prescrito nas decisões constitucionais que tem que ser ouvido os órgãos de controle social é secretário Rodrigo presidente Rodrigo eu quero registrar aqui que antes até de passar para o secretário que uma característica deputada enfermeira Regiane vou lhe passar também é uma característica que tem conduzido as decisões dessa comissão é ter sempre conosco a participação do COSENS como também é do da Defensoria do Ministério Público e do Conselho Estadual de Saúde né então essa é essa verdadeiramente é uma comissão que tem um sempre ações coletivas e acho que essa decisão de ter sempre essas instituições conosco sem dúvida nenhuma fortalece as decisões da Comissão de Saúde é doutor Rodrigo por favor bom oi oi é só deixar aqui minha é bom primeiro parabenizar a todas e todos eu acho que a gente sai desta audiência principalmente parabenizar a deputada Marta Rocha a gente sai dessa audiência melhor do que entrou quando sobre o assunto tratado e eu acho e eu queria que externar a minha confiança plena na liderança do secretário Alexandre Kiep para conduzir esse processo tem demonstrado uma capacidade uma sensibilidade muito grande importante para coordenar e acho que na gestão de Alexandre Kiep a gente inicia um processo que vai ser longo mas de reorganização do SUS no estado do Rio de Janeiro com vistas a superar a grave crise que ainda assola mas que teve seu ápice em período anterior queria também deixar aqui minha obviamente Cosemes absolutamente à disposição para a construção conjunta coletiva da melhor solução possível para o povo do estado do Rio de Janeiro e também minha confiança no acompanhamento da comissão de saúde da Assembleia Legislativa que é hoje um espaço importante de um debate estratégico sobre saúde do estado do Rio de Janeiro e também obviamente agradecer o acompanhamento e o zelo do Ministério Público do estado do Rio de Janeiro e da Defensoria e aí deixar um testemunho público aqui principalmente obviamente lá em relação a Niterói mas doutora Thaisa e o Ministério Público lá na região tem se conduzido cumprindo o seu dever mas com razoabilidade evitando judicialização porque é o pior dos cenários mas construindo e garantindo um processo muito profícuo quando o assunto é a garantia dos direitos constitucionais em relação à saúde e eu queria deixar esse testemunho aqui aos órgãos de controle porque eu acho que a gente tem amadurecido a atuação dos órgãos de controle na pauta na questão de tutela coletiva da pauta de direitos e eu acho que também os secretários e o espaço da gestão também tem amadurecido e a gente tem conseguido estabelecer um diálogo onde o direito do cidadão é no centro mas o processo de diálogo é a orientação preferencial para a construção da melhoria e da saída da crise do estado do Rio de Janeiro deputada enfermeira Rejane para suas considerações finais e para o último secretário Alexandre Kiep primeiro eu queria deputada Marta Rocha dizer que vossa excelência frente da comissão de saúde da LED tem feito um trabalho de excelência e que eu já estou há 10 anos dentro dessa casa a gente nunca viu a comissão trabalhar com tanta eficiência tanta responsabilidade tanta ética né em relação a essa questão especificamente a saúde ela tem um arcabouço legal muitas legislações para justamente a gente tentar garantir que ela não seja usada como manobra eleitoral né tivemos já todas as vezes dificuldades muito grandes com as organizações sociais com as cooperativas de trabalhadores enfim cada vez se se inventa né uma nova forma de fazer gestão de pessoal de fazer a gestão pública da área da saúde não com fim com interesse na população mas fim mas sim com interesses de desvio de dinheiro né com interesses eleitoreiros e a gente aqui na frente dessa comissão de saúde da média a gente quer falar pra vocês que vai ser difícil né vai ser difícil porque todas as vezes que percebemos qualquer movimentação né que seja pra prejudicar a saúde nós vamos atuar a municipalização ela tá nesse arcabouço legal ela tá nesse arcabouço legal no entanto não é dessa forma sem debate sem debate com controle social com a sociedade como um todo com as casas legislativas que vai acontecer né municipalização tá na lei e se se fosse fácil fazer ela já teria é é sido feita em vários municípios inclusive aqui no município do rio então nós estamos vigilantes secretário eu acredito que que em relação ao senhor talvez né tenha passado por cima desse processo né foi direto entre governo e município de Duque de Caxias governo de Duque de Caxias e nós estamos vigilantes a proposta da deputada Marta é uma proposta que eu endosso nós estamos aqui vamos entrar de recesso mas nós continuamos vigilantes e o que precisar nós vamos estar né nos reunindo vamos estar contribuindo para que a saúde não seja é é usada do jeito que sempre foi usada né durante anos então nós queremos uma saúde pública gratuita de qualidade para toda a população nós queremos os os profissionais concursados né com plano de cargos carreiras e salários e essa é a nossa bandeira aqui dentro da LERJ então parabéns deputada Marta Rocha obrigado a presença de todas as autoridades aqui presentes né e conte sempre com a gente e deputado Marcelo do seu Dino é vossa excelência que não é nem da comissão de saúde né ficou é trouxe essa questão com muita competência né fez a denúncia em plenário imediatamente todo todo legislativo se mobilizou para para segurar né para tentar impedir isso que a gente já estava vigilumbrando então muito obrigado deputada Marta Rocha conte sempre com o meu mandato eu quero agradecer a deputada enfermeira Regiane vou me assenhorar da sua fala não com o nosso silêncio com a nossa inércia né deputada Regiane secretário Alexandre Kiep para as suas considerações finais por favor não só queria deputado primeiro obviamente agradecer até participar dessa audiência importante pra gente firmar o compromisso da secretaria de saúde com que foi acordado aqui e firmar o compromisso de que tão logo que esteja pronto o relatório e imagino que a gente no primeiro quinzena de janeiro já esteja com esse relatório finalizado e apreciado pelo 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 grupo que compõe o grupo de trabalho a gente imediatamente encaminhar pra a senhora o o relatório as conclusões pra publicação tá então assim compromisso firmado tá bom eu queria agradecer a presença de todas e todos agradecer aqui não só o doutor Rodrigo Oliveira sempre conosco doutora Thaisa doutora Carla agradecer a presença também da doutora Alessandra Alessandra Bentes da Defensoria Pública do quarto núcleo de tutela coletiva da Secretaria da Casa Civil também está conosco o CREMERG que é sempre um parceiro aqui presente nas nossas audiências doutora Rosão Gerabelo e quero me assenhorar também da fala do doutor Rodrigo acho que saímos melhor do que chegamos aqui né e o compromisso de todos os que estão participando desta audiência não é outro a não ser o fortalecimento do sistema único de saúde e zerar pelo atendimento eficiente de qualidade ao povo do estado do Rio de Janeiro então quero desejar a todas e a todos um ano novo que daqui a pouco está chegando sobretudo com muita saúde para que a gente possa renovar nossas forças em defesa do povo fluminense obrigado a todas e todos declaro encerrada a presente audiência e boa tarde e muito obrigado a todos que nos acompanham pela TV Alérgica e muito obrigado